1, 2, 3, podcast 3 irmãos na área, quem fala com vocês, Rodrigo Tchorro, do meu lado meu brother, meu irmão Roberto Andrade Filho, borracha, na mesa operando o nosso diretor Pedro Henrique, e aí Robertinho, bom dia, tudo bem? Bom dia, fala aí meus irmãos, fala aí meu irmão, beleza? Jói, rapaz, eu tô satisfeito demais, muito feliz, eu não sei porquê assim, eu tava pensando, eu abro meu celular... Vivo no momento realmente. Cara, eu abro meu celular assim, toda hora assim, vem um vídeo de serpente, deve ser porque eu gosto, né mano, porque eles falam que o conteúdo do celular sempre entrega o que você gosta de ver, né, apesar que eu tenho medo pra caramba, mano, eu tenho medo. É assim, eu acho que muita coisa que eu vou entender agora, eu teria que ter entendido antes, quando eu era um moleque, você tá ligado? Por quê? Ih, eu já fiz muita merda nessa área aí, viu? Assim, pra quem, eu acho que a grande maioria sabe, eu vim da roça, e eu era moleque de roça mesmo, mano, tipo... Você saía na captura. Eu tinha cobra, criava escorpião, coisa que quase ninguém sabe, a verdade. Ah, mentira, você não sabia que você criava escorpião, não, sério? E eu tinha coleção. Isso, você fez muita coisa errada mesmo. E nesse, antigamente, hoje em dia tem mais informação, quando eu era moleque tinha nada, né? Então foi de loucura. Fala, ah, se você tava certo ou não, né? Não, pensa aí, então. A gente hoje tá com o Giuseppe aqui, obrigado, Giuseppe, sua presença. E aí, tudo bom? Prazer estar com vocês. É muito bom estar aqui, conhecer vocês pessoalmente. Valeu, obrigado. E participar desse bate-papo aí, com esse assunto que é complicado, né? Muito complicado. Mas você não tava errado, não. A gente vai passando por fases. É, né? A gente pode melhorar. Eu acho que eu não te vi errado, porque eu sei um pouquinho dessa história, mas você podia contar, porque eu sei que você começou antes, bem primeiro do que eu, que moleque, Juntanca era mugim e tudo mais. Então, né? De onde vem essa faixão? Não é por acaso, né? Pois é, né? Dizem que a gente nasce com chip pra o que a gente vai fazer por causa da vida, né? Brincando um pouquinho. Mas minha mãe conta, contava, né? Porque ela não tá mais aqui. E quando eu era pequenininho, a gente morava numa casa, tem um terreno bem grande, né? Tem um jardim. E ela me colocava uma roupa e uma batinha, uma bata por cima. E eu tava começando a andar e ela me largava lá. E ela dizia que eu... Cadê aquele menino, né? Me via. Eu tava lá no meio das plantas, no meio do capinzinho, no meio do mato ali do terreno. Então, pegava as flores, ficava olhando, mexia, pegava folha, pegava um bichinho. E aí ela começou a notar que eu pegava bichinho. E quando ela ia lavar roupa, tava cheio de caramujo, tava cheio de coisinha dentro do bolso da tela bata que eu usava. Eu falava, moleque é esse, né? Ela me contou, me contava isso depois, né? E claro que eu não lembro disso. É óbvio que eu não lembro, né? Ela tá falando de coisa de quando eu tinha um ano, dois anos de idade. Isso é que é despertar cedo pra... Mas quando ela me contou as histórias, e hoje eu faço essa ligação com as histórias que ela me contava, por que que... Já me perguntaram, por que você gosta de serpentes? Não, eu não gostei das serpentes. Eu gostava dos bichos, da natureza, né? Gostava de ciências. A serpente veio depois. E eu ficava me perguntando de onde que veio essa vontade. Acho que minha mãe contou. Desde pequeno, eu nasci com essa... Dentro de mim, gostava daquilo que tava do meu lado, né? E comecei cedo, né? O fato... Como ela me falava? O fato de eu pegar uma folha, pegar uma florzinha e ficar olhando, Tinha alguma coisa, né? Hoje eu entendo que tinha alguma coisa, né? O fato de pegar um caramujo, pegar um tatuzinho, que tá lá no mato, num jardim, Pegar, olhar e não comer, né? É. Porque criança come. Eu olhava e guardar no bolso, tinha alguma finalidade, né? E foi isso. E depois, eu lembro que quando eu estava na escola, Quando eu tinha aula de ciências, eu vibrava com essa coisa do laboratório, né? Nossa, vibrava de ver os bichos, de ver peças, de ver bicho no vidro que tinha na escola. Tinha. Colocar. Então, isso. É uma coisa, parece que nasceu comigo. O gostar da ciência, o gostar da biologia, o gostar das coisas naturais. E quando eu estava no curso antigo, por Junial Vial, eu fiz vários testes de aptidão na escola. E no final daquele ciclo, a coordenadora falou assim, Giuseppe, você sabe qual a sua aptidão? Eu falei, eu gosto de ciência. Eu falei, é, você gosta de ciência mesmo. Você sabe o que você pode ser na vida? Eu falei, o quê? Ela falou, você pode ser um biólogo, você pode ser dentista, você pode ser médico, você pode ser veterinário, você pode ser agrônomo, você pode ser qualquer coisa que mexa com coisas da ciência, tanto natural quanto humana. E eu sentia isso. Eu tinha essa vontade. E eu fui para a biologia. E estou até hoje. Caraca! E aí você tinha o quê? Uns 15 anos? Quando eu tinha 15 ou 16 anos, eu tinha terminado o curso ginasial e ia entrar para o outro ciclo, que era o colégio, na época era o colégio, era o nome do ciclo. Do colegial, né? Do colegial. E a orientadora, nesse dia, falou assim, bom, o ano que vem é colégio, você poderia até começar a procurar estágios na sua área de aptidão. Eu falei, ah, que legal. E eu lembro que, no segundo semestre daquele ano, eu fui procurar estágio. Aqui em São Paulo tem vários institutos, né? E eu fui no Instituto Biológico, que fica no Ibirapuera, porque é aqui de São Paulo. Eu fui lá e pedi estágio. E as moças me olharam. Quando você tem? Eu falei, 16. 15, 16. Por que você quer fazer estágio aqui? Eu gosto. Eu quero aprender. Ele falou, tá bom. Você é o mais novo da equipe. Nossa, e já entrou com 16, 15, 16 anos. Você já começou. Comecei. E o que foi legal lá, né? Nossa, uma coisa era estar no laboratório da escola. Outra coisa é você estar no Instituto. Eu recebi o meu avental branco. E junto com as... Eram várias moças, né? Doutoras. No laboratório. E era um laboratório chamado Bioquímica Fitopatológica. Olha o nome complicado, né? Então, os nomes difíceis mesmo. Cara, eu fiquei... Por que tanto esse nome, né? O Giuseppe, aqui a gente estuda as doenças da mangueira, as doenças do café, as doenças da laranja. Ah, é? É. Ah, como? Você vai aprender. Você vai ver aos poucos, né? Então, toda aquela parte operacional de receber as folhas, passar por um processo, mexer no aparelho que tinha que descilar não sei o quê. Então, foi uma coisa, sabe? Eu vivia pilotando um avião, né? Um aparelho, digamos. Veja, o que foi legal nessa fase? Foi aprender a postura de um laboratório, diferente de um laboratório escolar. De escola, total. E foi muito bacana. Por quê? E lá eu aprendi coisas simples. Falei, aqui, Giuseppe, é o seguinte, aqui é o nosso laboratório, a nossa área de trabalho, aqui tem aparelho Y, tá, 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 X, tá bom. Então, o balcão é a área do biólogo, a área do técnico. O chão é da limpeza. Entendeu? Entendeu mesmo? É, você entendeu. O balcão, você usou, você limpa, tá? O que cai no chão, a limpeza limpa. Ah, e limpa direito. Usa o pano, passa o álcool, papapá, não deixa nada, não se deixa o balcão sujo. Então, foi isso que eu falei agora há pouco. Eu aprendi ali a postura de laboratório. E foi muito bacana, não o fato de limpar o balcão, mas tudo, né? A postura. Então, eu fiquei lá alguns meses e fiquei feliz da vida. Falei lá para a coordenadora, ah, eu fiz, estou fazendo isso. Ah, que bacana, tá, tá. Mas também foi uma coisa muito bacana. Eu aprendi que a botânica não era a minha área. Como sim? A bioquímica não era a minha área. Não basta ser biólogo. É porque você saiu de observador para operador. E aí você viu que você realmente... É também. O caminho que... Então, veja, biólogo estuda plantas, estuda animais, pode estudar vírus, pode estudar fungos, estudar um monte de coisa. Entendi. Eu percebi que essa parte... Botânica não. Não era a minha área. A folhinha que você pegou, querendo assim, era só para dar comidinha para o tatuzinho que estava ali, né? Só não, o tatuzinho... Mas os caramujinhos falaram mais alto. Aí eu falei para a minha coordenadora, eu falei, olha, da escola, eu acho que eu gosto mais da parte de bicho. Ela falou, tá bom. Ela falou, você não tem um colega, o Ricardo? O pai dele trabalha no Museu de Zoologia. Eu falei, é mesmo. Ele me falou, ah, eu fui na casa dele. Então, fala com ele, porque me parece que ele... Aí falei com o Ricardo, que era um amigo meu, eu falei assim, e seu pai? Seu pai, meu pai, ele agora está no Butantan. Ele sai do Museu de Zoologia e foi para o Butantan. Ele falou, se a gente quiser fazer isso, a gente ir lá. Só que eu não associei uma coisa, né? Que quando eu falava no Butantan, tinha esses bichos que faziam assim, que são as cobras. Mas tudo bem. Você não imaginou o réptil, você imaginou um tatuzinho, um bonzinho, né? Eu sei que eu apareci lá, o Ricardo é meu amigo, ele falou assim, ó, meu pai falou para a gente ir lá, não vai lá no laboratório, procura fulano. Tá bom, tá. A gente organizou, tá, tá. E nós fomos, esse dia era 28 de janeiro de 1971. Eu era um relis adolescente, usava aquela costeleta tipo Elvis Presley, cabelão comprido, que era a época. Fui lá com o Ricardo, que é mais um outro colega, chegamos, tá. Quando eu vi o Butantan, minha mãe já tinha me levado no Butantan, mas eu não lembro, porque eu era pequeno. E minha mãe contou depois que eu fiquei encantado com aquele monte de cova lá embaixo, né, olhando. Mas sempre assim. E quando eu cheguei no Butantan, que eu vi o tamanho do Butantan, grande, e aquele laboratório, eu falei, nossa. E o chefe falou assim, o que você quer aqui, menino? Eu falei, fazer estágio. Sabe o que tem aqui? Eu falei, não. Aqui tem cobra. Aí eu recuei. Ele falou, quer fazer estágio? Tem que ser agora. Começar. Me fala o que você quer. Eu falei, quero. Estou morrendo de medo. Eu falei, tá bom. Ele falou, pode começar. Chamou um sei quem lá e falou, dá um avental para ele. Me deram um avental pardo na época. E lá fomos dar uma volta, conhecer, conhecer. E ele colocou uma pessoa que era um auxiliar de laboratório para fazer o tutorial da nossa parte. Falei assim, ó, eles vão cuidar de vocês, o nosso tutor. Então, veja. Um auxiliar de laboratório, dois moleques chegando lá. Eu vou tomar conta de vocês. Isso me assustou um pouco. Depois do almoço, ele falou, nós vamos no serpentário. Estava um calor do cão. Entramos sempre lá e falou, nós vamos entrar ali. Eu abri o olho desse tamanho. O serpentário era um buraco no chão que eles colocavam todas as cobras que eram excedentes. Não tinha cascavel, jararaca, tinha o diabo ali dentro. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Ele tinha me dado um par de botas. Ele falou, eu vou pegar uma cobra. Eu quero ver você pegar. E está. Nosso primeiro dia já? Nosso primeiro dia. Nossa Senhora. Janeiro, calor, botão está cheio de visitante. Eu olhava para cima, aquele monte de visitante, porque o serpentário fica mais baixo. Olhando, porque quando tinha dentro do serpentário, o povo vinha correndo, né? Eu vi que o cara pegou uma cobra. Viu como é que faz? Pega. Meu Deus do céu. Cara, vocês... Não, é uma sacanagem. Não, foi uma sacanagem. Brutal. Eu peguei o gancho, que é o equipamento. Tremia. Mas tremia tanto. Foi lá, peguei. Peguei errado, óbvio, né? Quando eu coloco aquilo, jogo o gancho fora e pego o bicho na minha mão, que eu vejo, eu fazia assim. Aquele bicho estava errado na minha mão e ele começou querendo pegar meu dedo. Aí eu fiquei apavorado e eu larguei e joguei. E ele deu risada. Aquele monte de gente em cima me olhando, uma parte deu risada. E eu fiquei vendo. E uma parte fez assim. Ou seja, o que aquele cara fez com o menino? Era para você ter largado tudo ali naquele instante. Aí eu sei que eu fiquei com muito medo. Isso é uma história real, tá? Eu sei que, naquele momento, eu olhei para a cara do auxiliar de laboratório, que eu não vou falar o nome, eu olhei bem nos olhos dele e aqui dentro eu falei assim, eu vou ser alguém um dia. Vou ser melhor que você. O que você fez comigo não se faz. E ele ria, rindo, né? Caramba! Mas é isso, pô. Foi assim. E é claro que depois todo mundo ficou sabendo lá no laboratório e um dia um senhor me chamou. e o senhor me chamou e falou assim, vem cá, menino. É um macaco velho. Eu fiquei sabendo o que o fulano fez com você. Você vai continuar o estágio aqui? Eu falei, vou. Eu queria ir embora aquele dia. Pois é. Se você quiser continuar aqui, eu vou te ensinar como é que se pega o animal para você não passar por aquilo que você passou. Certo? Eu vou te ensinar devagar aos poucos e depois a gente conversa, tá? Ele me ensinou passo a passo, não de uma vez, uma vez ou uma coisa. Era férias, né? Foi, foi, foi. Eu falei assim, é isso. Você aprendeu. Você viu a diferença? Eu falei, vi. É assim que faz. Daqui para frente, você vai desenvolver a sua técnica de lidar com esses bichos que são extremamente perigosos. Não esquece de uma coisa. Esse bicho te mata. Esse bicho vai te deixar aleijado. Faça direito. E tá bom. É assim o começo. Cara, eu vou te falar, a primeira vez que já foi errada, já foi surpreendente você ter conseguido pegar o bicho. Porque é meio que você desenvolveu a sua técnica, que cada um tem a sua forma de manuseio. Lógico que tem um padrão, né? Igual a Tintinção, sei lá. É. É que eu já vi como que foi o passo. Primeiro com uma sem veneno, uma depois vive, e foi, tipo, foi escalonando o grau de dificuldade, né? E você fez isso. Mas tem um dom natural, um entendimento para você mexer com ele? Sabe, assim, instintivo, vamos pensar. Porque o bicho é 100% instinto. Isso. Né? Tipo, se existe o encantador de serpentes? Poderia ser, né? Porque a gente... O que aconteceu a partir daí? Quando eu aprendi, porque esse senhor me ensinou o passo a passo. Um bicho morto, com bicho morto, sem presa, o bicho morto com... A presa é o dente, né? De veneno. Depois o bicho vivo, sem veneno, até chegar no bicho vivo com veneno. Então foi passo a passo. Claro que... Veja, eu continuava sendo um adolescente, né? Sim. Em pouco tempo, naquela época, eu tenho que falar uma coisa, naquela época não existia preocupação com segurança e trabalho, não existia preocupação com coisas que hoje são muito pesadas, certo? Ninguém é culpado. A gente foi melhorando isso aí. Nós fomos melhorando. Tem tempo, claro. Mas teve o excesso de confiança. Quando eu comecei a fazer bastante extração, porque a quantidade de cobras que tinha no botão era muito grande, você tem uma ideia, naquela época chegavam aproximadamente 8 mil serpentes por ano. Isso é uma quantidade muito grande. Nossa! Vinda de onde? Das fazendas, dos sítios que chegavam lá. Então tinha tudo, tinha que fazer a extração. Conforme eu fui fazendo a extração, eu fui pegando a variedade, fui pegando o jeito de trabalhar, a forma como lidar com ela, que a gente fala manejo, e, claro, eu era já um pouquinho mais que adolescente, mas continuava na idade da bobeira. Já sei tudo. Adolescente até, jovem em si é muito inconsequente. Isso é do ser humano, a gente pegou a autoconfiança. É nosso isso, cara. E aí, nesse excesso de confiança, tive a primeira raspada de uma cascavel no meu dedo. Fiquei apavorado. Ah, vai para o hospital. Vou para o hospital. Ah, não foi nada. Raspada, como assim, a presa só passou meio que chegou e ia colocar. pegou, enfincou lá um pouquinho só. Eu sei que foi isso, só. Tem a diferença da picada para... Porque existe uma coisa muito... Depois a gente pode falar mais sobre isso, mais para frente. Existe uma diferença muito grande entre você ser acidentado e você ser envenenado. Picado é uma coisa, envenenamento é outra. Nem toda picada de serpente e peçonhenta leva a envenenamento. Existe uma coisa chamada picada seca. O que é picada seca? É quando injeta pouco veneno, quando não pega para valer. Como é que vocês podem entender isso? Bom, a gente assiste hoje na Discovery, na National Geographic, que o leão tentando pegar uma gazela na África. Ele acerta todas as vezes? Não. A mesma coisa cobra. Nem todas as vezes ela acerta para valer. Por N motivos. Quando ela não pega para valer, que vai para picada seca, você não tem manifestação clínica. Ou se não, uma coisa muito simples. Isso tem uma consequência. A consequência é que as práticas caseiras ganham força. esse é um adendo. No meu caso, o primeiro foi assim. Tudo bem. Passou. Continua lá extraindo veneno com o tempo. Aí eu já estava como estagiário mesmo e eu fazia o meu estágio, eu estudava de manhã e ia para o botão até a tarde. Quando chegava a tarde, tração de veneno. E vamos lá. Fazendo. Aí teve o segundo caso. Outra espetadinha. Não foi nada. Aí vem o terceiro caso. Esse me assustou. Me assustou, mas também assim, não evoluiu, não foi nada. Com o cascabel também? Não, já tinha sido um tipo de jararaca diferente. Vem vários tipos de jararaca. E teve o segundo caso, o terceiro caso. De repente, eu estava fazendo extração de veneno nesse dia. Estava muito calor. Hoje eu sei que calor em excesso o animal fica muito agitado. Antes eu não sabia disso. Fui fazer, a cobra pegou meu dedo. Aí ela pegou para valer. Quando ela pegou para valer, eu falei, me ferrei. Porque na hora eu senti uma dor muito forte no dedo, nesse aqui. E ela pegou com uma presa só. Uma só. E a coisa foi crescendo. Aí eu larguei tudo e fui para o hospital. O nosso hospital é do lado. Dois minutos para chegar no hospital. Cinco minutos. Cheguei no hospital, falei para o médico, já falei o nome do bicho, tudo. Falei, tenta aí. E aquilo foi cruel, porque foi crescendo, 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 crescendo. A dor é insuportável. A dor, quem me pegou foi uma jararaca chamada jararaca pintada. Um tipo de jararaca. Para você ter a ideia da dor, a definição que eu dou. A impressão que eu tinha é que alguém pegou um pedaço de ferro, pôs no fogo, deixou em brasa, enfiou no dedo e ficava brincando. Esse no meu dedo. O dedo latejava. Aquela coisa, é uma dor que cresce, mas cresce muito. Pô, você desmaia com a dor dessa. É uma dor que te incomoda, é uma dor que você não sabe o que faz. Você chora, e aquilo vai, vai, vai. Então, lá, rapidamente, eu tomei o soro, e eu falei, caramba, a coisa é séria. Até então, você tinha escapado três vezes ali. Pensou, não, não dou conta, negado, porque é fácil. caramba. Foi só nessa que você falou que você tinha que tomar cuidado? Bom, aí... Caramba, mano. Aí teve uma outra, uma coisa muito curiosa, que eu apresentei uma reação ao soro. e aí o médico me explicou, falou assim, você trabalha com a cobra, você trabalha com veneno, porque eu trabalhava com veneno, você está sensível. E eu estava com uma sensibilidade ao soro, tanto que é que eu fiquei meio ruim, mas tudo bem. Tive mais alguns casos, e um dia, o meu ex-chefe falou assim, nós vamos fazer um trabalho aqui, uma pesquisa, porque eu preciso saber quanto que uma cobra produz veneno, para a gente fazer a orientação disso. Eu falei, tá bom, você vai fazer a parte prática. Eu falei, sim, senhor. Bom, tudo que fala também você faz, né? É. Queria aprender, né? Aí o chefe me chega com um vidrinho desse tamanho assim, ele vai extrair aí dentro. Eu falei, tá. E eu falei assim, mas esse vidro está escorregadinho. É, ele está siliconizado. Eu falei, por quê? Porque eu não posso perder quantidades de veneno. Ah, porque se não fosse siliconizado o vidro, ia grudar no vidro. Eu falei, tá. Eu entendi muito, mas eu falei, tá bom. Virou as costas, foi embora. Ela falou, ah, estagiária, a outra vai te ajudar. Dois estagiários fazendo um negócio perigoso. Primeira cobra. Pegamos. Pegou aquele vidro. ele tinha deixado para a gente uma quantidade X de animais para fazer essa extração de veneno individualizada. Quando eu pego a cobra, a menina coloca aqui o vidro e eu coloco a presa. O que aconteceu? Estava siliconizado, né? Na mesma hora que eu coloquei, escorregou. Porque o silicone deixou escorregar. E foi para onde? No meu dedo. Direto no meu dedo. O mesmo. O mesmo, esse aqui. Eu fui, ai, 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 ai. Mas aí aconteceu uma coisa curiosa. Não estava doendo. Não estava queimando. Não foi como o primeiro caso, né? Eu falei, acho que não foi nada. Mas alguma coisa aqui dentro falou, patetão, vai para o hospital. Aí eu falei para a menina, eu vou para o hospital. Esse bicho que me pegou era um jovem de jararaca. Um jovem. E tem diferença entre o veneno de adulto e de jovem. Porque elas comem presas diferentes. Só vim saber depois. A manifestação clínica é diferente. Eu fui para o hospital, bonitinho, cheguei no hospital para ir para o médico. Você de novo aqui? É. O que foi agora? Isso. Está doendo? Não. Ele falou assim, qual o tamanho do bicho? Deita lá. Deitou. Dá o pijama para ele. O primeiro teste que se faz é tirar sangue para fazer o TC. TC é tempo de coagulação. Nossa. O tempo de coagulação vai informar para o médico o que está acontecendo aqui dentro. Ele falou, cara, você está com sangue incoagulável. Aí começou. Soro. Soro. Eu comecei a ter uma reação violenta ao veneno e ao soro. As duas coisas ao mesmo tempo. Você tinha sensibilidade. Aumentou a sensibilidade. Eu entrei em choque. Eu sei que eu dei um trabalho. Aquele dia, sinceramente, eu falei, eu vou morrer. Você chegou a transpirar sangue nesse momento? Nesse dia, aconteceu várias coisas. Primeiro, eu tive uma... Nunca doeu nada nesse acidente. Nesse dia, eu tive uma série de coisas que foram acontecendo por etapas. Eu tive a fase do tremor, que eu tremia todo, todo, o corpo todo e não parava. Você perdeu o controle do sistema nervoso? Total. depois parou. Aí, cada fase, eu ficava esgotado. Depois veio a sudorese. Eu comecei a suar feito uma... uma cachoeira, né? Transpirei demais, demais, demais. Passou essa fase. Depois veio o vômito, sem ter nada para sair. Eu tive enjoo, muito vômito. Era uma... era aquela coisa pesada que começava no dedão do pé, vinha até o cérebro, né? Parecia que ia sair o estômago pela boca, né? E a enfermeira me segurava e nada, nada. Aquela coisa, aquela coisa aí crescia. Aí parava. Daqui a pouco voltou o tremor. Depois veio não sei o quê. Bom, eu sei que eu estava... Exausto, morto. Estava morto. O acidente foi três da tarde. Era oito horas da noite. Eu estava exausto. Aí escuto uma voz familiar. Meu pai e minha mãe. Eu segurei o máximo que eu pude. Os meus sintomas. Os dois entram. Por que você não vai ser médico? Não vai ser advogado? Não vai ser engenheiro? Tem que trabalhar com esses bichos. Porque você é o quê? Leva uma bronca lá no hospital. Os dois. Você está bem? Reitou? Reitou. Claro que não. Eu falei, mas vocês precisam ir embora. Eu vou tomar remédio. Não pode ficar aqui. Eu queria que eles fossem embora. Eu não queria que eles me vissem em crise. Foram embora. Aí teve outra. Eu não sei o quê. Os médicos ficaram apavorados. Apavorados. Até o diretor veio saber o que estava acontecendo. Bom, resumindo. Eu falei, eu vou morrer. Eu tinha certeza de que naquele dia eu ia morrer. E depois eu melhorei, claro. Tive uma melhora boa. Tive alta depois de dois dias, se não me engano. Fui para casa. Estava em casa. Tive uma reação alérgica violenta e voltei para o hospital. Você não pode mentir com isso, não, mano. Voltei, né? Bom, sinceramente, né? Brother foi o seguinte. Depois desse acidente, eu falei assim, espera um pouquinho. Eu fiz um trabalho de reflexão interna aqui. Eu falava assim, entre eu e ela, quem pensa sou eu. Ela age por instinto. Então, eu tenho que mudar. Eu tenho que prestar muita atenção nele. No indivíduo. No bicho que está na minha frente. Eu tenho que mudar a postura. Eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tenho que estar muito atento. Então, eu comecei a fazer uma série de reflexões e mudar a postura. Fiz isso. Mudei totalmente o comportamento, o modo de trabalhar com elas. E, com isso, tive mais algum acidente? Tive. Mas foram acidentes muito... São inerentes à atividade. Não tem jeito. Não é que você foi negligente. Eu não fui negligente. Aconteceu. Mas diminuiu bastante. O modo que eu trabalho, então, hoje... Até hoje eu faço isso. Se eu for mexer com o bicho aqui agora, seja qual for. Primeira coisa, eu fecho nela. Você pode perguntar o que você quiser. Não vai sair nada. Não vai sair nada. Tanto é que, quando eu dou entrevista com o bicho na mão, eu falo, espera. Primeiro eu vou pegar, depois você pergunta. Está bom? Está bom. E aí foi. Eu aprendi. E isso com o bicho perigoso. Tive mais algumas coisas simples. Depois parou. Nunca mais tive. Está certo? Mas eu sei que, se eu entro em contato com o veneno em pó, eu começo a coçar aqui o nariz e lacrimejar. É a reação alérgica falando, opa, não te abandonei, não. O que é o veneno em pó? Eu não imaginava que isso. O veneno sai líquido da cobra. Para a gente armazenar o veneno, a gente precisa tirar a água dele. Então, a gente cristaliza tirando a água. Então, o veneno em pó nada mais é do que o veneno altamente concentrado, sem água. Só. E você chega perto, você já começa a ter reação alérgica. Se eu colocar a mão, posso colocar a mão, mas tem que lavar rápido. Outro dia eu fiz isso, eu fiz uma demonstração de extração de veneno e não lavei a mão direito. Lavei, mas não lavei direito. Sei lá, um minuto depois eu fui fazer isso e me senti na hora. Aí começa a coceira, eu falei, ai caramba. Aí corre para o banheiro e lava, 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 lava bem. É isso. É quase impossível trabalhar lá e não ser picado por uma cobra. Às vezes pelo tempo que você tem lá, 50 anos. Exatamente. Só que veja qual que é a diferença. Lembra que eu falei o meu primeiro dia, o que fizeram comigo. Eu tenho vários alunos, tenho estagiários, eu treino a equipe de trabalho e tudo. E eu sempre falo para a minha turma, nunca negligencie uma cobra. Nunca subestime uma cobra. Nunca ache que você é melhor que ela. O dia que você é melhor que ela te pega. E aconteceu com alguns colegas. Um deles, um dia, não vou falar o nome também, mas um dia eu estava fora, na reunião fora. Toca o telefone, Zé, fulano foi picado. Eu falei, até imagino como. Eu tinha dado para essa pessoa a incumbência. Ele queria cuidar de uma ninhada de uma jararaca que vem do cerrado. Brava para o diabo. Eu falei, faz assim, assim e assado. Cuidado na alimentação. Abre a caixa, joga e tira a mão. Não joga com a mão, joga com a pinça. Tá bom? Tá bom. Aí voltei para o Tantan, fui no hospital. E aí, tudo bom? Tudo? O que você fez? Nada. Jogou com a pinça. Nada. Eu falei, você está mentindo para mim. Hoje eu sou o macaco velho da história. Eu falei, quando você vem, eu já estou indo, tá? Você vem com a cana e eu estou voltando com a cachaça. Não, não. Eu falei, eu vou te dizer o que você fez. Você foi alimentar os filhotes, não foi? Foi. Você abriu a caixa, você pegou a pinça, você pegou o camundongo. E você queria ver a cobra pegar o camundongo na pinça, não é isso? É. E ela pegou o teu dedo. O que eu falei para você? Não fazer assim. O que você fez? Porque eu queria ver. Ah, Maria. Tem todo um procedimento. E os camundongos são criados lá ou vocês compram os camundongos? São criados. Vocês têm uma produção. Sabe o que é muito louco? Você vê o tanto que é importante esse trabalho e o tanto que vocês aprenderam com o tempo, né? Pelo que eu entendi, na década de 70, 80, você não sabe. Na década de 80, 90, você não sabia que a cobra ficava nervosa quando estava quente. Isso eu não sabia naquela década. Na década de 70, eu não sabia disso. Os velhos falavam para mim, quando eu falo velho carinhosamente, né? Os antigos falavam assim, cuidado, cuidado com o calor excessivo. Quando vai muito calor, não faz extração. Mas o chefe não estava nem aí, mandava fazer, tinha que fazer, né? E hoje deve ter ar-condicionado lá. É muito doido isso. Hoje nós temos controle ar-condicionado. A gente tem na sala, na exposição, ar-condicionado. Nós temos na sala de manejo, de que guarda os bichos, ar-condicionado. E mesmo que não tivesse, a gente procura não mexer com coisa perigosa quando está muito quente. Independente do animal, porque vocês não fazem só da cobra, né? Faz de outros animais. Não, principalmente as cobras. As cobras é que no calor ficam mais alvoraçadas. E você quer ver o bicho ficar muito mais bravo? Está um calor miserento e cai aquela chuva de verão. Elas ficam super agitadas. Porque se elas estivessem no campo, nessa situação, o que elas fazem? Elas vão procurar abrigo. E lá elas querem achar um jeito. Porque ela não está na chuva, ela não está lá. Pois é, elas sentem que está chovendo, assim? Elas sentem as diferenças de temperatura e pressão. Você falando disso, a cobra ela enxerga realmente ou ela vê, é tipo aquele padrão infravermelho de calor? As cobras, que são do grupo chamado grupo jararaca, grupo cascavel, grupo surucucu, elas têm um orifício entre o olho e a narina, aqui. Isso aqui é a visão térmica, é o radar térmico que ela tem. Como é que ela usa isso? Ela, principalmente à noite, ela está no meio da mata e ela está lá procurando comida. Então, quando ela detecta uma pequena variação de temperatura, ela fica em estado de alerta. Ela sabe que mudou a temperatura, porque ela tem temperatura mais baixa, ela come roedores na natureza, ela come mamíferos. E quando acontece, mamíferos têm temperatura mais alta do que a dela. Quando ela percebe a variação de temperatura desse lado aqui, ela vira a cabeça. Automaticamente, ela põe a língua para fora. Ela faz isso. O que ela está fazendo? Ela está cheirando. Ela cheira com a língua. A língua bífida aumenta a capacidade, a área de absorção das partículas de odor. Porque você e você e todo mundo só sente o cheiro porque daquilo que você está sentindo o cheiro, saem partículas de odor. Que passa pela nossa narina e interpreta aqui dentro. Aí você sabe, é carne assada, é perfume, é uma flor. A cobra sentiu aquele cheiro, ela faz isso e passa a língua no céu da boca, que capta a partícula de odor e manda para o cérebro dela. E ela vai tentar saber o que está perto. Se é o cheiro do que ela come, ela tem uma atitude. Se é o cheiro de uma coisa que ela não conhece, ela vai ficar mais defensiva. Então, ela vai atrás e vai seguindo. Ou, se estiver parada e se aproxima dela, esse animal, esse ratinho, por exemplo, no meio da natureza, aumenta o calor, aumenta o cheiro. Se passar na frente dela, dá o bote. Ela pode acertar? Com certeza. Pode errar? Também pode. Então, ela enxerga pouco na escuridão da noite, no meio da mata, mas por aqui ela enxerga muito bem. Então, ela tem infravermelho mesmo. Tem. O que se forma na cabeça dela? Imagem infravermelho. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, há uns anos atrás. Então, elas pegaram uma cascavel, que lá tem bastante cascavel, e tamparam esses órgãos. O órgão chama-se foceta l'oreal. Foceta vem de fossa, orifício, buraco. L'oreal é essa região entre olho e narina. Buraco, l'oreal. Tamparam o buraco e colocaram um rato na frente dela. Ela deu o bote e errou a maioria dos botes. E acertaram. Certo? Caramba. Depois inverteram. Tamparam os óhinhos da cobra e deixaram as focetas livres. Colocaram o rato. Ela acertou a maioria dos botes. Caraca, é uma mira laser que ela tem ali. O que que te mostra isso? Isso mostra que essa foceta... Ela usa mais. Usa mais. Está certo? Hoje, existe muita pesquisa em andamento para saber o quanto uma cobra enxerga. Porque nós aprendemos que cobra enxerga mal. Hoje, nós temos pesquisadores que estudam só o olho da cobra. Porque nós enxergamos colorido, esse monte de cor que tem aqui. Porque nós temos células nos nossos olhos que enxergam diferentes faixas de cor. Preto, cinza, vermelho, azul. São células que fazem isso. Está se descobrindo no olho das cobras que elas têm as mesmas células. Então, elas devem enxergar muito melhor do que a gente imagina. Mas esse orifício é ótimo para ela. Tanto é que quando descobriram bem a função desse orifício, você sabe, né? Quem assiste televisão sabe que existe aqueles... O míssil que vai atrás de fontes de calor. Sim, teleguiado. Da onde que vem? Ah. Ah, para, sério, isso das cobras? Caramba. Sério? Nossa. Tem muita coisa que a gente aprende do mundo animal. O radar. Como é que foi? Da onde foi inventado o radar? Ah, do morcego ou do golfinho? Do morcego. Morcego. O do golfinho é o mesmo princípio. Sim, sim. A cobra também tem uma membrana no olho que faz ela nadar melhor na água? A cobra não pisca. Vê na água, quer dizer. Não pisca. Ela não pisca. A pálpebra dela, ela é fixa igualzinho a pele dela. Ela troca de pele para poder crescer. A pele de fora é morta. Totalmente morta. É queratina. É que nem da unha. É morta. Para ela crescer, ela tem que fazer o quê? Se forma pele nova e ela tem que jogar a pele fora. Aquela velha fora. Então, ela troca a pele. Começa a ela apontando o focinho e vai saindo ao contrário. Quando sai, sai inclusive a do olho. Caramba. É tudo. Sai de ponta a ponta. Do ponto de focinho à ponta da cauda. Se você analisar assim, você vê ela direitinho. Exatamente. Do jeito que ela era. Isso. E na cascavel, cada vez que ela troca a pele, nasce um gomo ali. Quase. Eles falam que é a idade dela. Forma... Olha a pergunta que você fez. Cada vez que ela troca a pele, forma um anel. Isso. Está certo? Isso não é a idade dela. Porque ela não troca uma vez por ano. Ah. Não troca uma vez por ano. Só a quantidade mesmo que ela já trocou de pele. Por quê? Quanto... É só... Pensa assim. Para crescer, tem que trocar a pele, né? Quando a gente nasce, a gente troca a nossa roupa. A roupa dela não cresce. Então, ela tem que trocar. Nós também. Quanto mais jovem, mais ela troca de pele. Então, quanto mais jovem, pode trocar de uma até três, quatro vezes ao ano. Porque ela tem que crescer. Quanto mais velha, menos ela cresce. Então, menos troca de pele. Mas o que é o tempo de vida de uma cobra dessa? A natureza, ninguém sabe. São expectativas. No cativeiro, lá no Butantã, por exemplo, já tivemos cobras com 30 anos. Por quê? Lá elas têm o recinto com temperatura controlada. Tem alimento fornecido. Não tem briga. Qualidade de vida é outra. É a qualidade de vida, exatamente. Serviço médico, veterinário, à disposição. Mas na natureza, digamos aí, com uns 12 anos, 15 anos, ela... Olha, tem bicho que nasce e morre. Primeiro, vamos pensar assim. Todo animal que tem mais de um filhote, dificilmente todos chegam à idade adulta. Dependendo da espécie, dependendo da espécie de cobra, dependendo do tamanho da fêmea, você tem cobras que podem ter um, dois filhotes, como cobras que podem ter 90 filhotes. Nossa! No registro de uma sucuri, por 90 filhotes. Vamos pegar um bicho médio aí. Vamos falar de uma jararacuçu que pode ter 30 filhotes. Os 30 filhotes vão sobreviver? Não. Quem que vai chegar à fase adulta? Um, dois? É uma corrida de espermatozoide mesmo. Só chega no final a... Exatamente. A expectativa de vida na natureza é muito pequena. Porque se todo mundo que nascesse e vivesse, não tinha lugar para mais ninguém. É, o risco é grande demais. Peixes. Você acha que todos os peixes... Peixes têm uma... Nossa, milhagem. É. Caminhada violenta. Todos vão... Ah, é, mas é o mesmo conceito. Porque a aranha também põe milhares de filhotes, né? A aranha nasce milhões de... Então, quantos vão chegar à fase adulta? Um ou dois? Três? Quatro? Na verdade, eu estava perguntando que eu estava tentando calcular o tamanho de um chocalho de cascavel. O tamanho de chocalho, ele... Dependendo da cascavel, dependendo da região, o chocalho é um pouco diferente. Ah, é? A cascavel do Nordeste, brasileiro, é um chocalho muito grande, largo e grande, tá? Ele chega a ficar desse tamanho. Mas veja, eu tenho um em casa guardado, de quando eu era estagiário, que tem 19 anéis. Nossa! E tá quebrado. E tá quebrado. Nó! Não, tá quebrado. Porque da natureza, o que acontece? Às vezes ela quebra, a ponta quebra. Então, quando você acha um bicho que não está completo o guiso, você não consegue afirmar quanto tempo ela tem de vida. Porque a ponta geralmente quebra. Então, se ela tem 10 gomos, 10 anéis, não são 10 anos. São 10 trocas de pele, no mínimo, porque o resto já quebrou. O que é que faz o som ali dentro? O que tem? É uma casca? E o que tem lá dentro? Cada anel é encaixado no outro, assim, ó. Então, quando forma um, ele desloca do outro. Então, ele fica um encaixe. Toda cobra, praticamente todas as cobras, quando se sentem ameaçadas, se sentem em perigo, elas têm uma tática de defesa. As cobras têm uma série de táticas de defesa. Uma delas é vibrar a cauda. Rapidinho. Faz isso. Mesmo não sendo a cascavia, outras cobras fazem isso. Todas fazem isso. Por quê? Porque se ela está fazendo isso no chão, no meio da folhagem, faz barulho. Então, esse barulho pode incomodar quem está tentando chegar perto dela. Sai daqui que eu sei que você está fazendo isso. A cascavel usa o chocalho, ela vibra a cauda e faz o barulho característico. Então, o que ela está fazendo? Ela está informando para alguém, eu estou aqui. Eu estou aqui. Como é que você pode medir isso? Bom, tem uma forma. Quando a gente pega os acidentes por serpentes peçonhentas do Brasil, a gente olha e vê o quadro. 10% dos acidentes são causados por cascavel. São poucos acidentes. Por quê? Porque ela avisa... Escuta mais o barulho dela. O caboclo, porque quem é acidentado é quem está no campo, não somos nós. Normalmente, é. Normalmente. Então, o caboclo, quando está lá no meio do mato, e Minas está carregado de cobras, você não quer saber? Carregado. Sul de Minas tem acidente de cascavel. Região de Berlândia, também. O que é que faz? O caboclo está lá na roça, está trabalhando, ele escuta aquele barulho, opa, ele fica atento. Então, cai o acidente. A jararaca, ela casa quase 80% do acidente. Porque mesmo ela, às vezes, fazendo o barulho, não chega a ser tão grande como da cascavel. Ela está em uma terra, então não tem barulho da folha, por exemplo. Está certo? Mas a nossa região tem muita jararaca, então também. Também. Berlândia, aquele triângulo mineiro, tem cascavel e tem a caissaca. Caissaca. Caissaca é um tipo de jararaca invocada para diabo. Mais brabinha mesmo? Mas chega a correr atrás? Não. Não tem isso. Não, não, não. Não, não. Correr atrás é por conta da nossa imaginação. Cara, a cobra leva um susto ao cão quando encontra uma pessoa no campo. Grandona. Não sabe quem leva mais susto. Imagina a TV. É, mas talvez se ela estiver com filhotes, não sei, pode ser que ela esteja mais agressiva quando nessa fase. Como é que funciona isso? Veja, a gente não pode falar cobras de um modo geral. A gente tem que fechar. Quando você está no campo, isso eu faço porque eu, apesar de estar no botão há muitos anos, eu ainda sou um biólogo de campo. Eu vou ao campo fazer trabalhos, vou fazer pesquisa, vou fazer um monte de coisa. Toda vez que eu vou para o campo, seja um dia, dois dias, três dias, dez dias, na Amazônia eu fico dez dias. Eu encontro as cobras? Não. Como assim? Eu achei que se encontrava todas. Quem é que tem mais chance de encontrar uma cobra no caminho? Eu que vou de vez em quando ou o cara que trabalha no campo? O cara que está lá. Ele trabalha no campo. Está certo? Bom, quando eu vou ao campo e acho uma cobra que não é venenosa, não é perigosa, qual que é a tendência? O bicho para, ele vê a gente, a gente não vê ela, geralmente. E quando a gente vai chegando perto, que a gente está mandando, o bicho vai embora, cai fora. Não fica esperando para ver, não. A gente ouve o barulho, fugiu uma aí. Mas é raro. Acontece isso. Você está no campo. Ah, eu já encontrei cobra dormindo à noite. As cobras não perigosas, não venenosas, são diurnas, elas dormem num galho de árvore à noite. Fica lá. Se você não incomodar, ela não está nem aí para você. Eu tiro foto, pá, 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 e vou embora. Ela fica lá. É lerdo, hein? Você está no campo, andando, está de cara com uma cobra que para, não sai do lugar e fica te olhando, fica atento. A Cascavel, a Jararaca, lá em Berlândia, tem. Vocês vão perceber o quê? Vão perceber não. Ela fica quieta porque ela, primeiro, ela acha que ninguém está vendo. E ela muito confia. A sua tática de defesa é essa, ela ficar imóvel. Por que ela fica imóvel? Porque ela, você chega muito perto dela, ela vai dar o boto, ela pode errar o boto, e ela se expõe. Então, ela está se expondo. Ela não quer se expor tanto assim. Então, ela fica quieta. A ideia é que ela está... Claro que eu estou floreando um pouco, né? Se você passar, ela está aqui, você viu e passava embora, tudo bem, ela não vai atrás de você. Ela fala, ufa, o cara não me viu. Tá bom? Vai embora. Estou escondida. Agora, se você vai, isso a gente demonstra, tá? Vai, vai em direção a ela, quanto mais próximo você chega, mais ela... Ela fala, opa, o que esse cara quer comigo? Se for a Cascavel, ela começa... Se você afasta, ela... Ela para. Se você vai, ela... E fica atenta. A jaraca também. Ela fica. Se você chegar muito perto, até passar o limite de segurança dela, aí ela pode dar o bote. Esse limite de segurança é onde ela alcança? É. Se você chegar onde ela alcança, ela vai te pegar. Tem a ver com o tamanho dela também, não tem? Vamos pegar uma cobrinha aí de um metro e vinte, metro e trinta. O que que eu, o que eu, Giuseppe, faço para chegar perto dela? Eu posso chegar no... Eu chego no máximo um metro. Mais que isso, não. Se eu tiver fazendo um trabalho para demonstração, eu vou de bota, tudo bem. Mas se eu não tiver de bota, eu não vou correr risco. Então, um metro, a gente... Não é que um metro é lei, não é isso. Tá, tá, claro, claro. Não é isso. Mas uma média de um metro e vinte e um metro está de bom tamanho. Por quê? Para você não correr risco. Porque às vezes o bicho fica tão assustado que ele dá o bote e ele dá seguido. Então, ele lança o corpo para frente. Pega uma surcucu lá na Amazônia que pode chegar a três metros de comprimento, três metros e meio. Qual que é o tamanho do bota sem encrenca? Ele vem no meu nariz. Dois metros. Dá para pegar na sua cara, né? Claro. Então, aí é um outro comportamento, né? Você achou o bicho lá, não vai lá chegar perto dela, que ela vai te pegar, cara. E você já conhece com o seu conhecimento assim? Você já consegue olhar e falar essa é peçonhenta, essa não é? Sim. Você bateu o olho, você já... Ah, já sabe até qual que é a cobra. É, não. Ele é assim. Ah, não, o jararaca de dois anos e meio que fica tomando banho de sol à tarde. A gente tem a prática, né, tem o conhecimento de, às vezes, achar o bicho, assim, super camuflado. Vou dar um exemplo recente. Nós temos um trabalho numa área da... A próxima, aqui de São Paulo, que é uma reserva da Mata Atlântica, que é de uma empresa. E a gente tem um... Faz um trabalho grande lá de levantamento e divulgação científica. e, na viagem do ano passado, final do ano passado, nós fomos ir a gravar para uma TV. Então, foi todo um trabalho realizado com gravação. Estava chovendo muito aquele dia. Nós pegamos uma trilha, que é uma trilha muito rica em animais, uma trilha de dezembro. Então, ela passa aqui do lado esquerdo para quem... indo na direção que a gente estava indo. Do lado esquerdo tem um rio, muito legal. E, do lado direito, é barranco. E, para ficar legal a matéria, tem que achar um bicho, né? E a gente não acha nada. E, nesse dia, eu falei, caramba, chovendo. Aí, estou mandando. A TV atrás, estava a equipe do Butantan, da comunicação, também gravando, né? Estava mandando. E a gente para, olha. Você olha num buraco, você olha no outro buraco, ou você olha no chão, não acha nada. Aí, estava no... Tinha um barranco do meu lado direito, eu parei. E, durante o dia, eu também uso uma lanterna, essas pequenininhas, que tinha um buraco, tinha vários buracos nesse barranco. E tinha um desse tamanho. Ainda tinha umas folhinhas na frente dele. Eu, com o gancho, afastei a folhinha e olhei dentro desse buraco, né? Eu fazia assim. aqui dentro do cérebro, estava falando, tem alguma coisa. O olho não tinha enxergado, mas aqui já tinha percebido algo. Falei, caramba. Aí, peguei a lanterna do bolso e joguei lá dentro, né? Mesmo assim, eu não conseguia enxergar nada. Porque, como era um buraco, o fundo é escuro, mas tinha uma forma que aqui dentro está falando. A forma. A forma. De repente, formou a imagem. Era uma jararaca, filhote, que estava de costas para mim. Nó. E ela estava com a cabeça para frente e assim. Imóvel. Ela estava dormindo. E, como eu fui muito delicado, eu não fiz barulho, ela não se incomodou, não fez nada. Ela estava no habitat, e ela estava tranquila. E tinha folha por cima dela, ainda por cima. Aí, quando formou a imagem, eu falei, filha da mãe, e ela era escura. Aí está. Ah, você que está aí. Aí chamei todo mundo, a TV. Os caras vibram, né? Com a câmera. Então, foi um show. filmado, fala, fala, pá, 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 pá. Vamos em frente. De chuva em cima. Aí, anda menos de 10 metros, passou, o pessoal da minha equipe, passou um, passou dois, passou o cara da nossa comunicação, e eu estava vindo, e atrás da televisão. Todo mundo passou e ninguém viu. O rio, a árvore, a trilha e o barranco. Aqui tinha uma árvore, tinha um pequeno recuo na raiz. Tinha ali uma jararaca. Jovem também, muito bonita, clara. A de barranco era escura, está aqui bem clara. Eu falei, ei, Marcelo, oi, chefe, você não viu nada? O quê? Volta aqui. Adriana, você viu alguma coisa? Não, volta aqui. quatro pessoas passaram e não viram. O que o bicho fez? Nada. Ela ainda ficou lá, ela estava virada assim, quietinha. Os caras filmaram, tirei foto, filmando aqui, filmando ali, foto, blá, 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 blá. A gente estava oferecendo algum perigo para ela? Não. Ela não se sentiu ameaçada. a gente não mexeu nela. Manteve a distância ali? Era um bicho desse tamanho. Quando você fala, nós voltamos, só para fechar, voltamos depois de, acho que uma hora, duas horas, a gente foi para diante até uma cachoeira, filmou outras coisas. Nós voltamos, quem é que estava lá no chão? A própria. Quem é que estava no barranco? A outra, quietinha, lá no mesmo lugar. Quando você fala assim, eu ouvi uma jarará, como era escura, outra clarinha, linda. Qual que é a beleza do animal que você vê lá? Cara, o padrão de beleza é uma coisa muito... O que eu enxergo de bonito, você não enxerga. O padrão de beleza para as mulheres, por exemplo, dependendo da região, é um. Sim. do outro país, é outro padrão. O que é para mim um padrão bonito de uma cobra? Primeiro, estou falando de jararaca, jararaca tem várias cores, pode ser escura, pode ser clara, e tem bichos que têm uma cor muito bonita. A composição de cores, isso é uma das coisas que me chamam a atenção. A coral, né? A composição de cores dentro de um animal é uma coisa fantástica. Esse bicho, especificamente, um jovem de jararaca, ele tinha as manchas escuras, eles formam desenhos no corpo. Então, o corpo macobre é tudo feito por escamas. Tem um conjunto de escamas negras que te dá um formato. depois, você tem um padrão mais claro e depois tem uma mescla de cores. Forma um mosaico. É um mosaico, sabe? Tem cores que... É verde? Não. É um esverdeado, azulado, puxando para uma amarela. É uma coisa doida. É muito bonito. É isso que chama a atenção. Então, o meu olhar é ver tudo aquilo, aquela composição de cores. Urutu, né? Urutu também, você falou de Urutu. Tem uma cruz, né? O que é a cruz da Urutu? A Urutu, ela tem um desenho na cabeça que ele é... Ele faz... Ela é escura, a cabeça. Depois, ela tem um arco branco que ela faz isso. E depois, sai uma outra linha branca que cruza. Só que, veja, os animais não nascem perfeitos. Às vezes, os desenhos podem ter variações. Algumas, algumas, alguns exemplares de Urutu, esse arco branco, ele fica incompleto. Essa mancha branca que tem aqui em cima, ela é quase que completa, mas tem uma quebra. Aí você tem um pedaço dessa mancha com essa outra mancha e com esse aqui, forma uma cruz. agora você imagina a cabeça humana. A cobra é o símbolo do mal. A Urutu é um bicho perigoso. A cruz tem várias representações para a espécie humana. Várias representações, várias simbologias. Agora, você junta do ponto de vista popular. a cobra com a cruz vira um cruz-credo. Pô, é o demônio. Essa aí ficou tentada mesmo. É, porque na linguagem popular, eles falam o seguinte, a Urutu é um bicho tão perigoso, tão perigoso que quando não mata, aleja pela cruz que ela tem na cabeça. Ah, eu sabia que ela matava ou alejava, mas não era pela cruz. Não era pela cruz. Agora, isso é popular. Urutu, o que é? é jararaca. Ah, tá, ela é uma espécie de jararaca. É uma espécie de jararaca. E o perfil do veneno da jararaca, qual que é? Efeito local, com dor, com inchaço, com vermelhidão, e se você demora para tratar, o local da picada pode evoluir com destruição de tecido e virar uma ferida que vira uma necrose, que pode virar uma gangrena. Virando uma necrose para a gangrena, o que acontece? É um puto o dedo. Quando eu não mato, alejo. Entendi, mas não tem essa palavra de cadeira de roda. Qualquer jararaca. Pega no pé, arranca a perna, vai para a cadeira de roda. É, nesse sentido. A jararaca e lioa é a mais braba delas, o veneno? Qual jararaca? A lioa. A jararaca e lioa é um bicho que está isolado na Ilha da Queimada Grande. Só é. Então, tem várias ilhas aqui no Brasil que tem espécies isoladas há muitos anos. Não é que ela tem um veneno mais forte. Ela desenvolveu um veneno mais tóxico para aves, que é o que ela come. não para a gente. Para a gente é a mesma coisa, porque jararaca e lioa é uma jararaca. Sim. Qual que é a origem da jararaca e lioa? Uma jararaca comum. Qual que é a história evolutiva dela? Ela está isolada há 12 mil anos. No passado, o planeta era mais gelado, o mar era mais recuado e as calotas polares maiores. Mar recuado. planalto, desce, litoral, era tudo uma coisa só. As ilhas faziam parte do continente. A ilha Cardoso, Anchieta, Ilha Bela, era tudo uma coisa só. Bacana. Quando começou uma fase de subida de temperatura, não é igual de agora, o mar começou a subir. Isso é um processo lento. não é de um dia para o outro. Anos, milhões de anos. Ele começou a subir porque estava derretendo. Como ele começa a subir, foram aqui na região sudeste, pegando Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, formaram as ilhas que a gente conhece aqui. Essas ilhas fazem parte de uma cadeia de montanhas que está ligada com a Serra do Mar. conforme foi subindo, isolou e formou as ilhas. Ilha da Camada Grande está a 30 quilômetros, 32 quilômetros do continente. Um grupo de cobras ficaram isoladas lá. Elas tiveram que aprender a se virar porque naquela ilha não ficou coedor. Aos poucos, ela foi aprendendo, foi aprendendo. A evolução não se aprende, ela acontece. E ela desenvolve um veneno mais ativo porque ela começou a comer aves. A ave, se ela bobear, vai embora. Então, o veneno tem que ser ativo para matar a ave perto dela para poder comer. Você sobe um pouco mais e tem Ilha Bela. A fauna da Ilha Bela é muito parecida com a nossa porque é muito próximo ao continente. Tem Jararaca, Jaracossu e Coral lá das perigosas. Atrás, tem uma outra ilha menor. Nessa ilha menor aconteceu a mesma coisa na mesma época. Aconteceu em Alcatrazes também. Tudo na mesma época. Só que nessas outras ilhas nós tivemos uma diferença. Formou uma população de Jararacas que tiveram uma história evolutiva diferente. Essas não comem aves e também não comem rato. Aprenderam a comer lacraias. Lacraias tem um valor energético menor, está certo? Ela não cresce demais, ela é menor e tem um veneno mais potente para as lacraias. Entendeu? Entendi. É o darwinismo, imagina aí. você imagina aquele estagiário em 71 que chegou lá na Butantan e foi humilhado pelo auxiliar de laboratório aprendendo aos poucos essas coisas. Inclusive as coisas que eu aprendi depois eu aprendi mais à frente que estavam erradas lá atrás. eu começo a ter essa relação com as cobras de maneira muito aprendizado. Quando você começa a aprender e entender é muito bacana. Você não quer parar. Não. E ilha das cobras? Tem essa ilha também, não tem? É a própria. É essa? É essa. Lá lá é quatro cobras, quatro, se não me engano, por metro quadrado? Olha, tem uma coisa absurda. Tem uma fantasia que ali tem muita cobras. Não tem muita não. Tá certo? É uma ilha pequena. Você já foi lá? Tenho em vez. Eu ficava acampado lá uma semana. A gente que estava aprendendo a fazer as coisas a gente fez expedições para lá. A gente ia... Mas lá tem aranha também, né? Tem. Vou tirar uma série lá na ilha das cobras. Na ilha das cobras. Como é que foi a minha primeira vez lá? Eu tinha voltado da Amazônia em 85... Não. 85. Tinha voltado da Amazônia. E quando eu cheguei no Butantan, estavam organizando uma expedição para lá. Mas eu falo, ó, Zé, quer ir? Falei, claro! Bora! Aí eu falo, essa foi a primeira e depois tive outras. Então a gente ia com o helicóptero da FAB, o sapão, que é aquele que aparece nos filmes lá da guerra. Aham! Aqueles grandalhões... Do Rambo, o helicóptero do Rambo. Exatamente. Esse aí. A Força Aérea tinha esses helicópteros. E a gente ia. Iam dois. Carregava tudo. A gente, a água, uma vitralha, né? Eles posavam num pequeno espaço que tinha ali, que não é maior que essa sala. Nossa! posava ali, nem desligava o motor, a gente descarregava tudo, ele, vrum, e ia embora. E a gente ficava. Depois de uma semana ele voltava. Mano do céu! Ah, mas tinha um rádio ali, né? A primeira vez tinha rádio, não. Não? A segunda vez eu falei, opa, a segunda vez eu falei para o Marco, um colega. Eu falei, cara, é muito louco, a gente não pode ficar lá isolado, né? Eu falei, vamos atrás. A cobra é o de menos, é cair lá. Eu sei que eu fui com o Marco na superintendência da Polícia Federal. A cobra é o de menos. É mesmo? É, o de menos. Não tem que dizer que não. É, tem quatro por pessoa só. Nós fomos na Polícia Federal lá no centro de São Paulo e o delegado era o Romeu Tuma. Sim. Famoso o Romeu Tuma. E ele recebeu a gente e falou, o que vocês querem aqui? Eu falei, eu contei a história para ele. Eles querem o quê? Apoio? Tá bom. Chamou um cara lá e falou, ajuda esses meninos aí que eles estão precisando de rádio, vão para queimar da grande, são do Butantan, ajuda eles aí. Nossa, os caras vieram assim com a gente, né? Saímos de lá, quando vocês vão, tal dia. Saímos com o rádio. Ele colocou a base da Polícia Federal de Santos à nossa disposição, só mudaram algumas coisas para a gente ficar ouvindo coisas que não deve, né? Para a gente não ouvir coisas que não precisam, é óbvio, né? Normal. Mas eles, todo dia, tinha contato com eles. E aí? Aqui é o fulano, Federal aqui de Santos. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Alguma coisa? Nada. Ah, amanhã está previsto o voo, né? Para retirar vocês. Está em pé? Está em pé. Olha o que a gente conseguiu. bem melhor. Você falou assim, que foi o Instituto Butantan e eles levaram os três nomes. O nome do Butantan sempre foi uma referência muito grande. Existe alguma coisa maior do que o Butantan, especificamente nessa área? Ou o Butantan realmente é a referência sobre, sei lá, criação de soro, manuseio de serpentes? Tem mais. Tem mais. Nós temos, o Butantan é o primeiro, criado em 1901 oficialmente. Ele começa antes. Depois foi criado em Belo Horizonte o Instituto Ezequiel Dias. Também produz soro. Depois entrou o Vital Brasil em Niterói, no de janeiro. Também faz a mesma coisa. E recentemente o CPPI em Curitiba. Olha que legal. São quatro produtores. Por que que nós, com todo o respeito aos colegas dos outros e do mundo, nós somos mais famosos? Nós fomos primeiros a trabalhar com isso. E tem toda uma história, que é a história do Butantan. O Butantan não começa por causa das cobras. Não. As pessoas acham, mas não é isso. O Butantan começa a estudar das cobras por uma vontade do Vital Brasil, que é mineiro. É vizinho de vocês, lá de Campanha, mas para o sul de Minas. e é porque ele tinha interesse em estudar. Mas ele não foi criar o Butantan. E ele... Por que que o Butantan ficou famoso? Porque o Butantan foi criado numa crise sanitária violentíssima em 1898. Estava acontecendo um problema muito sério de saúde pública. Era uma grande epidemia. Não era uma epidemia, era uma crise. que estava começando no Porto de Santos, passando pela capital e indo para o interior. O que estava acontecendo nessa época? Chegavam da Europa aqueles navios carregados de imigrantes que vinha da Europa, da Itália, Portugal, da Espanha, da Alemanha. Fugindo da guerra. Não. Eles vinham para trabalhar na lavoura, do café, principalmente. Porque a aristocracia brasileira não conseguiu fazer com que os índios trabalhassem para a gente. Depois vieram os escravos. Depois vieram os europeus para trabalhar na cultura do café. E quando vinham esses navios no final do século atrasado, eles já tinham tido um problema antes, que era a peste negra, a peste bubônica. os navios vinham cheio de gente, atravessia quase um mês, vinham ratos e vinham pulgas. A pulga pegava o rato que picava a pessoa e quando estava contaminado transmitia. Está certo? Bom, não se sabia isso. Quando as autoridades sanitárias percebem que tinham um problema e tinha gente morrendo para caramba, pegaram um jovem, um jovem médico sanitarista chamado Vital Brasil que saiu de campanha em Minas, foi estudar no Rio e ele falava para os diretores, para os professores que queria estudar acidente o físico. Isso é coisa de pobre, esquece. Não vai estudar isso, não. Não vai estudar isso aqui. Ele saiu do Rio e foi para São Paulo. Foi para São Paulo, achou o apoio, foi para Butucatu, lá ele teve contato com as primeiras cobras, acharam que ele era louco, que ele alugou uma casa em Butucatu, conseguiu uma cascavel para manter em casa, porque precisava obter o veneno da cascavel para começar a estudar. Aí todo mundo achava que ele era doido, abarrido, ele clinicava porque ele tinha ganhado dinheiro. Aí estava difícil, veio para São Paulo. São Paulo, ele entrou para o serviço sanitário, conheceu uma pessoa chamada Oswaldo Cruz, conheceu uma pessoa chamada Adolfo Lutz, conheceu, o mais próximo dele era o Adolfo Lutz, e ele explicou para ele que ele queria estudar, e o Adolfo Lutz deu apoio, incentivou ele. E aí foi. E ele que criou aquele processo com os cavalos? Como ele resolveu o problema da peste bubônica, e para resolver o problema da peste, quando ele vai para Santos, no final do século atrasado, e fala é a peste, ele fica doente, aí quase morre, estava atracado no porto de Santos um navio de bandeira francesa que o comandante tinha o soro antipestoso, que já era feito em Paris. no Instituto Pasteur. Ele consegue e não morre. Bom, ele volta para São Paulo, fala para os seus superiores aqui, inclusive o Oswaldo Cruz, ele descobriu o problema e já descobriu a cura, que é o soro. Então, probleminha agora, como conseguir a cura, que é o soro? Como fazer o processo, porque sabe o que é. Não dava para ir buscar, porque era muito longe, navio um mês para ir e um mês para voltar. Então, resolveram fazer o quê? Vamos produzir o soro aqui. Aonde? Longe do centro, porque a população estava morrendo de medo. Longe do centro, naquela época, para quem é de São Paulo, era do outro lado da Paulista. O lado de cada Paulista era a zona rural. aí compra-se, acharam uma fazenda do outro lado, na área rural, do outro lado, o Rio Pinheiros, que corta aqui embaixo, que era uma várzea violenta, tinha uma fazenda, que, por acaso, se chamava Fazenda Butantã. Olha só. Longe do centro, no fim do mundo, não tinha nada para aqui. O Vital Brasil chega aqui, tinha um pequeno casebre compridinho, não tem mais de 50 metros de comprimento. Ali ele dividiu aquilo, na parte de trás ele colocou uma cocheira com alguns cavalos, e, na parte da frente, ele criou um laboratório. E ali ele conseguiu fazer o soro antipestoso, colocou à disposição, isso foi no final do século atrasado, começo do século passado, e, quando chega em maio de 1901, ele entrega as primeiras doses de soro antipestoso e as pessoas param de morrer. Maravilha. Paralelamente, o que esse homem fazia? Esse mineiro violento? Mineiro é bom mesmo. Mineiro é mal. Mais da conta, né? É mal a mais, sim. O que esse homem fez? Ele já estava estudando o problema das cobras, ele para um pouquinho por causa da peste, e aí ele estava paralelamente estudando o problema das cobras. Já tinha descoberto, na França, também, o soro para as cobras. Só que os franceses, que dominavam a ciência naquela época, falaram o seguinte, descobrimos o soro universal para as cobras. O Vital Brasil conseguiu esse soro. Testou com a cascavel e falou, não funciona. Era o polivalente? esse soro universal que os franceses descobriram, não funcionou com a nossa cascavel. E ele ficou matutando. Por quê? Aí ele pegou, testou com jararaca. Também não funcionou. Aí ele fala assim, bom, dois mais quatro, testou, fez, inoculou o soro em alguns animais o veneno. Conseguiu e falou, o soro é específico. O soro é específico. Esta frase mudou toda a história do acidente ofídico. Fomos nós que descobrimos. Nós, Brasil. Nós, mineiros. Vocês, mineiros, descobriram. Vital Brasil descobriu que o soro é específico. Ele escreveu para o tal cientista francês chamado Calmet, mandou uma carta. O que vocês acham que o Calmet fez com ele? Descomunhou ele. Não deu bola, claro. Quem é você, Vital Brasil, para falar comigo desse jeito? Ignorou ele total. Brasil, Vital Brasil, não deram bola para o homem. Ele continua escrevendo. Depois responderam. Maio, 1901, ele coloca no mercado o soro antipestoso. parou de morrer, gente. 14 de agosto de 1901, ele coloca no mercado as primeiras doses de soro antiofítico. Específico, já. Específico. Feita com o nosso veneno, com a nossa cobra. Qual resultado? Funcionou. Entenderam? Essa foi a grande jogada. A partir daí, o Vital Brasil começa a trabalhar de uma forma incansável, porque ele começa a descobrir coisas. O que é descobrir coisas? Bom, veja, estou falando do começo do século passado. Ele falava assim, eu preciso de veneno. para conseguir veneno, eu preciso da cobra. Eu não vou catar cobra. Óbvio. Eu não sou de usepe. Essa aqui é a dar cobra no meio da... Fazenda, fazenda área rural. Consegui algumas cobras daquela região que tinha. Aí ele começou a escrever para fazendeiros, sitiantes de outras cidades. E começaram a mandar cobra. Mandem cobra butantã. Eles mandaram. Só tudo morto. Não, chegava tudo vivo. Só que qual foi o lance? Olha só aqui como é que a coisa anda. Ele recebeu uma quantidade tão grande de cobras que ele fez o serpentário, colocou aquele monte de cobra lá. Só que ele começou a perceber, conseguiu assistentes. Ele olhava assim, caramba, tem um monte de coisa que eu não conheço. Óbvio, ele era médico. Ninguém conhecia. E ele percebe que uma parte das cobras, só uma parte eram perigosas. E a maior parte não era perigosa. Opa, como é que se tratava a picada de cobra antes do Vital Brasil? Porque são mineiros vocês devem saber. Benzedeiras, benzia, ervinhas. Sério? É. A galera não chupava o sangue ainda não? Começou a chupar depois, né? Porque isso também tem uma história, né? Aí, se fazia tudo isso e as pessoas não morriam. O Vital Brasil vai dizer, por que não morria? Porque 85% das espécies de cobra, já naquela época, não eram perigosas. Então, faça o que fizer, não morre mesmo. Aí, a benzeção funcionava. É isso aí. Não sabia o que era peçonhinha, então, não. Aí, quando ele começa a descobrir essas coisas, o que ele começa? Fala assim, caramba, eu preciso falar isso para as pessoas. Olha a frase, eu preciso comunicar às pessoas que a maior parte dos animais não tem veneno. Ele descobre que alguns animais comiam cobra. Olha que interessante. Algumas cobras comem cascavel, algumas cobras comem jararaca, alguns animais comem jararaca, alguns animais comem cascavel. Nossa, eu preciso falar que existem animais do bem que controlam o mal que é a cobra, venenosa. Hoje, como é que chama isso? Cadeia alimentar. Caramba. Tá? Com essa pegada que ele falaria, assim, eu preciso falar, eu preciso comunicar, ele coloca uma ideia no Butantan que é o seguinte, o Butantan tá crescendo, ele tá acompanhando e o Butantan nasce numa pegada muito interessante, uma linha chamada produção de veneno, que é fazer o medicamento. Vira referência sobre isso. O Butantan tinha que estudar o veneno. Pra entender o veneno, tinha que estudar a cobra. então nasce o setor de pesquisa do Butantan. Então você tem a produção que faz o soro e a vacina hoje, a pesquisa do animal e do veneno e ao mesmo tempo nasce o braço cultural do Butantan que é a divulgação científica. Porque aquele homem naquela época teve uma visão fantástica quando ele falava assim, eu preciso informar as pessoas, eu preciso educar para as pessoas. Qual que é o rótulo disso hoje? Educação ambiental. Ele já fazia antes. Está nos relatórios a coisa chamada vulgarização da ciência. Eu preciso fazer a vulgarização da ciência. O que é isso? É tirar a ciência que ele estava aprendendo para chegar na população que tinha resolver o problema. Por isso que o Butantan tem um tripé. e ele consegue ganhar credibilidade com tudo isso. As coisas que esse homem fez são usadas até hoje. Surreal. O reconhecimento mundial para nós é grande. Então a sua pergunta você falou assim, por que o Sol Butantan faz isso? Não, os outros fazem. Eles produzem menos, não tem essa linha muito pesada e o que fez a gente crescer também e ter credibilidade popular? O Butantan estava trabalhando com o mito. Quem é o mito? A serpente. A serpente é o símbolo do mal. A serpente é o símbolo da sabedoria. A serpente é o símbolo da astúcia. Da farmácia. A serpente é o símbolo da cura que tem a farmácia que tem a medicina. Da astúcia é o símbolo da contabilidade. vocês viraram um símbolo talvez maior do que a estuda. O que eu vou falar quando você fala Butantan todo mundo conhece, todo mundo tem uma visão essa de anjo mesmo. O Butantan é o cara que salva, o Butantan é o bom, ele venceu o mal. O Butantan venceu o mal. Então, pelo lado popular é isso e pelo lado técnico a gente tem conseguido esse prestígio e esse reconhecimento está cada vez maior. Claro que Butantan começa com esse muito simples, vai ampliando, tem uma ampliação muito grande. Tem um... Nos primeiros dez anos de Butantan, em 1911, o Vital Brasil publica um livro chamado Defesa contra o Fidismo, onde ele relata desde o começo, passo a passo, tudo o que ele aprendeu. Esse livro está escrito a parte biológica das serpentes. Que loucura! Está escrito o processo da fabricação do soro. Está escrito os sintomas do envenenamento e o mais legal de tudo. Em dez anos de Butantan, em 1911, ele conseguiu cinquenta... Caraca! Meu Deus! Olha a chuva! A chuva! você foi um espírito aqui agora, estava tomando tremendo. esse homem conseguiu em dez anos de Butantan, cinquenta por cento de queda na mortalidade das pessoas. Olha só, gente. Quanto que é a capacidade de soro que o Butantan Ele tem prêmio Nobel? Ele não tem. Na verdade, hein? Pô, é injusto. É injusto. É injusto. É injusto. Será que é porque é brasileiro? Caramba, mano. Eu falo assim, porque o Brasil não é visto. Não, não é porque o fato de ser Brasil em si, o Brasil. O fato do Brasil não ser visto. Várias coisas que acontecem dentro do Brasil parecem que não são percebidas lá fora. Não tem notoriedade, não tem valorização lá fora, sabe? Porque é muito foda isso. O Brasil não é visto como referência científica. apesar de ser. Apesar de ser, não é por uma série de motivos. Então, a gente tem bons cientistas aqui no Brasil. Tivemos bons cientistas. Mas é a realidade. Não chegou a ser um prévio Nobel, mas poderia ser. Porque ele mudou. Mudou, né? O que é? Tem uma produção máxima lá dentro do Butantan de soro? O que nós produzimos? Soro, a nossa produção de soro vai de acordo com a demanda do Ministério da Saúde que pede para a gente. Mas em torno de 500 mil ampolas por ano. Isso é muito. Isso é... Usa tudo em um ano? Tem esse tanto de vamos pensar de acidente? Não. Nós temos... Não, é uma reserva. Nós temos... No Brasil, já está fechado esse número há muitos anos. Uma média de 30 mil acidentes por ano. É bastante também, né? Não. Quando você olha a população, não é bastante. Mas a maioria não está no campo. Exatamente. Então, ele é bastante, mas qual que é o índice de letalidade? Quantas pessoas morrem por ano picadas por cobra nos 30 mil acidentes? 150. É bem baixo também. É considerado... É assim, é desconsiderável, falando em... Lógico, cada vida é muito importante. Não é que não é importante. Mas, a gente está querendo mostrar com esses dados que o acidente o fídico é importante, mas não mata como se imagina. A mortalidade é de 0,5% nos 30 mil acidentes, o que vai dar uma média de 150 pessoas por ano morrendo no Brasil. Para nós, seria importante que nenhuma pessoa morresse. é para isso que vocês trabalham tanto, não é? Mas, qual o tamanho do Brasil? Nu. É muito grande. O que acontece aqui em São Paulo não acontece na Amazônia. Então, é isso. E outra coisa, se a gente fizer tudo bonitinho, cada pessoa reage de uma forma. Então, sabe, às vezes você não consegue 100%, mas, eu acho que a gente partir para uma quantidade de 0,5%, é um índice bom, é bom. Seria ótimo se nenhum morresse. Por que mudou essa forma do acidente ali? Que antes, eu lembro que na escola, no primário, falava, você tem que fazer turniquete, tem que chupar o sangue, e hoje já não é mais assim. Hoje eu acho que turniquete não faz mais, chupar o sangue eu não sei se faz, eu acho que também parou de fazer, né? Não, é o seguinte, tudo que é popular, você não tem, às vezes, uma explicação plausível para aquilo, né? Então, as pessoas, talvez, é dedução, tá? As pessoas achavam que o fato da cobra injetar o veneno e você chupar, você está tirando o veneno. É. Mas não sai, a gente sabe que não sai, por quê? Porque o veneno é injetado sob pressão. É muito rápido, tá? É fração de segundo. Deu o bote, acertou, as presas vão lá para dentro, a glândula pressiona e é injetado. É lá dentro. Se você suga e chupa, não sai, vai sair sangue. Pode sair veneno, pode sair um pouco, mas não o suficiente para neutralizar a sua ação. Tá certo? Então, veja, cultura popular é sempre passada e se vem com essa ideia até hoje. Diminuiu bastante, mas ainda tem. furar e cortar. Furar e cortar significa, bom, a cobra injetou veneno, se eu furar e cortar, vai sair veneno. Não. Vai sair sangue. E ao mesmo tempo, você está abrindo uma porta para infecções secundárias. Nossa. Nerto? Torniquete. Bom, se ela picou aqui, eu faço o torniquete aqui, por quê? Porque o veneno não pode chegar aonde? No coração. Por quê? Porque vai ser, vamos pensar que ele vai dar uma falência maior, ele vai começar onde você tem a maior expressão, né, de ação. Necrosar. Porque ele vai jogar o corpo inteiro. Não. Ah, então não sei. Qual que é o símbolo da cobra? Não é o símbolo do mal? Sim. Então, onde que ele não pode ser o símbolo do mal, ele não pode chegar aonde? No coração, que é o símbolo das nossas emoções. Estou com o coração triste porque morreu alguém. Estou com o coração feliz porque ganhei um presente, porque nasceu não sei quem. Então, tudo que é ligado à emoção, do ponto de vista popular, é coração. É simbólico também. é muito popular isso aí, não faz sentido nenhum, né, então... Então é isso. Mas tem um efeito contrário também do tourniquete, né, você pode causar um mal ali, né. Por que que o tourniquete não se faz? Primeiro, quando você amarra uma área do teu corpo, está aqui em cima, o que que eu estou fazendo? Eu estou impedindo a circulação. Então, impedindo a circulação, eu vou deixar o sangue concentrado aqui, quando fica o braço azulado, o que que ele está mostrando para a gente? Essa cor azulada é porque não tem oxigênio nesse sangue que está aqui, certo? E o sangue, ele circula no nosso corpo rapidamente, e com ele circulando, ele recebe o oxigênio que a gente respira pelo pulmão, e ao mesmo tempo, as toxinas passam, quando o sangue passa pelo rim, o rim filtra o sangue e forma a urina. A urina é um excreta nosso, para tirar as nossas impurezas. Está amarrado aqui, sangue está sem oxigênio, e está concentrado toxinas do nosso organismo aqui dentro. A cobra picou aqui, então, além do problema de falta de circulação, você tem o que? O veneno agindo, concentrado nesse espaço aqui. Então, o corpo está brigando com duas coisas básicas. a falta de circulação e com a ação do veneno. Portanto, é preferível deixar circular normalmente, porque o veneno não é absorvido rapidamente, aos poucos, do que você acelerar processos. Quando você amarra, o risco de uma necrose, uma gangrena, é muito maior do que você não amarrar. Extremidades. Extremidades, elas são um problema. É um problema sério. Por quê? Porque aqui na extremidade, que é ponta de dedo, nós temos osso, pouca musculatura e a pele. Mas nós temos aqui uma terminação de vasos muito grande, que aqui os vasos passam para poder fazer toda a troca. Quando você tem uma picada aqui no dedo, incha, inchando, não tem circulação, não tendo circulação, o processo da necrose é muito mais rápido. Então, pontos perigosos, extremidades. Nossa! E no caso, por exemplo, o Robertinho tem a fazenda ali, e os meninos estão lá direto brincando. E lá em Minas, a gente acha esses cupim no meio do mato, uma vez tem cobra aqui dentro. E aí os moleques estão lá picando a cobra, levam para casa da fazenda, foi picado. Mas não sabe qual que é a cobra, não pegou a cobra, não precisa? Você acha que o médico sabe cobra? Não, eu achava que tinha que falar para o médico, foi picado por tal cobra, tal cobra. tem que pegar a cobra e levar. É, não, eu também achava que o ideal era você pegar a aranha, pegar o escorpião e levar, foi esse escorpião, por exemplo, no caso. Não, não. Veja uma coisa, quem é que conhece a cobra? Nós conhecemos, quem trabalha com ela. Sim, o biólogo. O povo não conhece a cobra, não conhece, tá certo? A cascavel talvez seja mais fácil, mas algumas coisas, mas a maioria não. O povo acha que qualquer cobra é perigosa e qualquer cobra tem que morrer e qualquer cobra tem veneno. O médico, ele é preparado não para reconhecer cobra, ele é preparado para ler sintomas e os sintomas são muito característicos. No Brasil, nós temos somente quatro grupos de serpentes peçonhentas, cascavel, jararaca, surucucu e coral. Esses quatro grupos, os sintomas são bem característicos. Por exemplo, olha só. Olha só. Essa é a melhor parte, hein? Está lá na tua fazenda, o garoto foi picado, o trabalhador foi picado, tá? Agora são uma hora da tarde. O cara foi picado às onze horas. Pô, por que você demorou? Porque eu estava lá benzendo, fazendo coisa. Vai para o hospital, vai para o hospital. Vai duas horas que o cara foi picado. Ele chega no hospital e está dedo inchado, mão inchada, está doendo, tá? Está muito avermelhado. Que cobra que é? Jararaca. Jararaca. Está doendo. Faz duas horas que o cara foi picado. Três horas que o cara foi picado. Não está inchado, não está doendo, não está vermelho, mas o cara está com uma cara de quem bebeu. Pálpebra caída. Que cobra que é? Coral. Cascavel. Sério? Cascavel. Isso falando aqui, tá? Tem mais uma aqui que é a coral. Se eu estiver na Amazônia, a surucucu. Então, a região também importa. Aham. O cara está, faz três horas que foi picado, acidentado, e ele fala assim, nossa, eu estou com os olhos assim, caidinho, mas não está doendo, está adormecido aqui, né? E eu fui pegar uma cobra que eu tenho vermelho, a coral. A coral é fácil de identificar também, apesar de que as cabras é mais, mas a coral é... A coral só causa acidente se a pessoa pega na mão ou pisa em cima e fica segurando. Ela não é agressiva? Não. E ela causa isso, né? Na primeira hora, primeiras horas, ela vai causar... Não tem dor, mas o local onde ela mordeu fica anestesiado, tipo de dentista. A gente fala que é parestesia, é adormecimento. E os olhos também ficam assim, só que isso aqui não é nada. Então, você veja que os três casos são mais comuns, são bem parecidos. Parecidos não, são bem distintos. Superentes. Bem distintos, certo? Você está na Amazônia, o sintoma da sorococu, ele é muito parecido com o de jararaca. Por isso que, para a Amazônia e para o Nordeste, onde tem também a sorococu, nós mandamos o soro antibotrópico, que é para jararaca, nome científico. Antibotrópico para jararaca, antilaquético. É uma mistura. porque os sintomas são parecidos, sendo que só a sorococu vai te causar os mesmos sintomas que a jararaca com ânsia de vômito e diarreia. Entendi. Nossa. Então, o médico em si, pelo sintoma, ele vai identificar. É esse tipo de soro. Apesar que pode ser um filhotinho também, igual aconteceu com você e não tem sintoma nenhum. Tem recursos. Existem cartilhas que mostram isso, feitas pelo Ministério da Saúde, que mostram isso. Então, ele tem outros parâmetros. Ele pode fazer exame de sangue para ter uma noção do que está acontecendo. É um brinagem. Certo? Não basta chegar lá, ele tem que ler coisas, ele tem que fazer anamnésia. Anamnésia é perguntar para o cara tudo o que aconteceu. Fazer uma história do acidente. Certo? É isso. Do ponto de vista falando é simples. E por que o veneno do filhote é mais agressivo que o veneno da cobra mais velha? Não, ele não é mais agressivo, isso é popular também. É popular. O veneno da jovem, de algumas jararacas jovens, tem ação diferente do que o adulto. Por quê? Porque ela come presa diferente. É por conta da alimentação dela? Não. Ela usa o veneno para abater a presa que ela vai comer. Ela come coisas diferentes. Entendi. Uma jararaca adulta come coedores. E na gente tem uns sintomas. Jararaca filhote, quando jovem, vai comer anfíbios e lagartixas. então tem que ter um veneno mais potente para esse tipo de presa. Que é diferente. Lá vem a outra pergunta. Por quê? Não é mais fácil comer rato logo do começo? Bom, cada espécie lida de uma forma. Rato é presa perigosa. A rato pode morder a cobra. O rato pode causar injúrias na cobra. A cobra pode morrer por uma mordida de rato. A cobra pode ser machucada pela mordida do rato. então a natureza que faz as coisas bonitinhas fez isso. Ela come então coisa que não é perigosa. É mais fácil de caçar. Mas aí caçar uma lagartixa e caçar um anfíbio é mais difícil. Mas ela tem uma tática. O jovem da jararaca, do jararacuçu, da caissaca e de algumas espécies o que elas fazem? A ponta da cauda é branca. Ela fica enrodilhada no chão e ela faz assim. Ah, mano, é muito louco isso aí, hein? O que ela está fazendo? O sabendo é a minhoquinha. Engodo caudal. Engodo é enganar. Caudal é cauda. Ela está usando a cauda como isca. Fazendo isso e é branca parece uma larvinha, um verminho. Está chamando a atenção de um anfíbio de um lagartinho. E ela faz isso com a maior tranquilidade. Fica assim, paradinha. vai chegar um momento que vai dar certo. Um lagartinho ou um anfíbio vai chegar ali para comer. Nossa, que gostoso uma larvinha. Vai lá, quando vai comer ela pega. Que jararaca isso daí. Tem várias espécies que fazem isso. Várias. algumas tem até um que não são perigosas. Impressionante. Elas fazem isso. Impressionante. Além de fazer isso com a cauda, ela levanta a cauda e ela fica paradinha para que alguém mais longe enxergue ela fazendo isso. Caraca. E ela fica. Cara, é muito louco. Ela é preguiçosa para caçar a comida e venha ter nela. Lembra daquele estagiário que foi lá em 71? Sim. E continua aprendendo essas coisas. Estou pincelado. Cara, e da cobra venenosa é mais assustador, mas eu tenho mais medo da constritora. Sim. Qual que é essa? A jibóia. A jibóia é. A sucuri é. Que não quer isso. Você usou constritora? Constritora. Ela te quebra. Ela asfixia, na verdade. Ela vai asfixiar. O que é constritora? Como é que as cobras caçam de um modo geral? As cobras podem caçar de três formas. Ou elas usam o veneno para abater a presa. Outras usam o veneno e a constrição. Até as duas. Usam as duas formas. E outras usam a constrição. O que é a constrição? É a força muscular. Você pega uma jibóia, pega uma sucuri, pega uma salamanta, elas dão o bote em uma presa e automaticamente ela enrola. Quando ela enrola, o que ela está fazendo? Ela está fazendo isso. Ela mata por asfixia. Ela tem a técnica para fechar. Conforme ela aperta e a presa respira, o que ela faz? Ela aperta mais um pouco. Até a hora que a presa não respira mais. Como é que ela vai saber que a presa morreu? Primeiro, para de respirar e ela não percebe mais a pulsação ou o coração da presa. Então, ela aperta. Ela não está quebrando os ossos. Ela está matando por asfixia. O correto. Feito isso, quando ela percebe que a presa morreu, ela começa a soltar as voltas do corpo lentamente e ela vai pegar a sua cabeça e vai procurar a cabeça da presa. Por que ela vai fazer isso? Porque é mais fácil ela ingerir uma presa pela cabeça que o formato anatômico de começar a ingerir pelo meio do rabo, do corpo. O extremo, né? Ela pegou um extremo ali. Então, ela faz isso. Algumas espécies passam essa parte da cabeça no corpo da presa e ela percebe o sentido do pelo, se for um mamífero. E ela vai lá para a cabeça. Quando ela acha a cabeça, ela vai se ajeitando. Ela não soltou todas as presas aqui, não. Porque ela não é doente de fazer isso. Ela não perde, né? Ela vai aqui, ela pá e tá, tá. Cheira um pouquinho. Aí ela abre a boca devagarzinho e ela começa a moldar a sua boca na presa. Moldar na presa. Porque a musculatura dela é elástica, a pele é elástica e se a presa for muito grande, ela vai, vai, vai. Aqui tem a cabeça. O que tem que fazer? Tem que dar espaço para tudo ajeitar. No nosso caso, isso aqui é mandíbula. Nas cobras, mandíbula direita, mandíbula esquerda. Elas são separadas. São assim. Caraca! E é uma ligação pela pele. Com isso, ela tem um ângulo de abertura muito maior. A nossa mandíbula, aula de anatomia. A nossa mandíbula é ligada aqui em cima por esse encaixe. Por isso que a gente só abre a boca até aqui. A cobra tem, entre aqui e a parte de cima, tem um osso intermediário. Então, ela abre a boca assim, quase 180 graus. Caraca! Nu! E outra coisa, a caixa craniana está aqui. Aham. Todos os ossos que estão em volta da caixa craniana, inclusive da parte superior da boca, daqui em cima, ela desarticula tudo. Eles são móveis. Junto a tudo isso, o que vai acontecer? Ela consegue abrir a boca demais da conta e ela vai por um processo muito lento moldando a cabeça dela na presa. e além disso, ela vai fazer uma outra coisa. Ela tem dente na boca, não tem? Sim. Vários, né? Vários. O Massucuri tem 100 dentes na boca. 100 dentes? Tem 4 fileiras na parte de cima e 2 na parte de baixo. Ela vai fazer isso. Quando ela conseguiu encaixar a cabeça, ela vai fazer movimentos alternados. Direita, ela abre a boca, os ossos vão para frente e aqui tem um conjunto de ossos que tem os dentes. Ela vai, avança um pouco, crava os dentes e para. Daqui a pouco, lentamente, lado esquerdo, aqui está para frente. De novo, ela faz isso e ela avança. Ela puxa o corpo dela para dentro. Ela vai moldando o corpo dela na presa. Então, ela vai puxando para dentro. o outro movimento. De novo, faz isso. Então, ela vai se moldando a presa lentamente. Olha lá, velho. A boca aberta. Nossa. A boca solta toda mesmo. Isso é um jacaré que ela engoliu aí. Ela está comendo um jacaré. Ela come bezerro, né, mano? Ela come boi. Bezerro. Boi não. Boi não? Não. A chave que boi também. Qual que é a maior? Você sabe qual que é a maior sucuri que encontra aqui? Tem várias informações que não são reais. A sucuri pode chegar a 10 metros? Pode, mas não tem registro com 10 metros. Nós temos registro de uma sucuri no Butantan com 7 metros e pouco e chegou. Não foi essa que te pegou, não? Não, não. 7 metros e pouco e a que me pegou tinha 4. Nossa Senhora. Uma delas. A outra que me pegou machucou bastante a mão tinha acho que 2 metros e pouco. Mas a maior cobra do mundo não é a sucuri. A maior cobra do mundo é a piton. É uma sucuri, não? Não. São parentes, mas não é nenhuma coisa. Só que a piton ela é a maior em comprimento. E a nossa sucuri ela é maior em rumo ela é muito grossa. Ela é mais forte. Ela é mais forte. Ela é muito robusta. Ela pode ficar desse tamanho assim. Nu. Uma coisa monstruosa. Lidar com um bichinho desse não é muito fácil, não. Então, vocês entenderam como é que funciona o mecanismo da constrição? Entendi. O lance da cobra todas elas tem os dentes arqueados para trás, não tem ali? São todos assim, ó. É, não é? Não é por acaso. É para pegar mesmo. Quando ela morde que ela ejeta o veneno que solta o dente ele tem um formato meio assim. A cobra venenosa jaraca, cascavel, sorococu ela tem o que? Ela tem dois dentes anteriores totalmente modificados. Porque eles são grandes. Esse osso esse dente maior ele é imagina uma agulha de injeção de mesmo da injeção que ela é caniculada e a ponta da agulha de injeção é chanfrada. O dente da frente ele é caniculado e é chanfrado para furar e não entupir. Por que que ele é curvado? Porque quando a cobra fecha a boca ele fica paralelo ao céu da boca. Quando ela abre a boca ele vai para a frente. Esse dente está preso no osso maxilar que na jararaca na cascavel é bem pequeno. Conforme ela abre a boca você tem um conjunto de ossos que empurra um outro osso da frente que vai empurrar o osso maxilar. Justamente vai mandar as presas para frente. Então esse é o processo. Aqui atrás fica a glândula de veneno. A glândula de veneno que fica aqui atrás sai um canal que liga na base do dente para levar o veneno daqui até aqui. Quando acontece o bote para ela injetar o veneno é tudo uma fração de segundos e tudo acontece sincronizado. Ela está em uma área de momento de repouso ela vai dar o bote por isso que tem o fono de S para dar o impulso. Ela faz isso vai abrindo a boca os dentes vão para frente quando ela encosta a glândula que está aqui atrás ela tem um conjunto de músculos aqui embaixo vai fazer isso por trás tem outro conjunto que vai fazer a pressão então encostou a pressionou sai o veneno aqui e ela volta. Quanto tempo isso acontece? Um centésimo de segundo. instantâneo erra às vezes erra mas o que eu queria saber é o seguinte o fato dele ser curvado não facilita para que ele quebre e ela perca essa presa se quebrar ela nasce de novo não tem problema é facinho a natureza dá um jeito esse dente que está aqui está coberto por uma bainha está aqui quando a gente abre a boca dela a gente vê que aqui embaixo tem um reserva tem dois reservas tem três reservas se arrancar o outro já está feito já já está feito ela não pode parar de comer ela não fica maneta só de um jeito nenhum você acredita nesses encantadores de serpente? acredito ao quanto eles são enroladores enroladores de serpente não existe isso de encantar serpente primeiro que a serpente é surda o encantador de serpente trabalha com najas isso com najas qual que é a tática? é muito simples primeiro ele consegue a naja porque lá na Ásia tem bastante ainda tem bastante aí uma das coisas que ele faz é pode costurar a boca só deixa a passagem para a língua maldade é maldade outra coisa que ele pode fazer é cortar o dente esse aqui porque na naja ele é fixo não é móvel e pequeno a naja é um bicho curioso e quando ela está curiosa quando ela quer se mostrar quando ela quer se defender qual que é o comportamento dela? ela levanta quando ela levanta ela levanta e achata essa região aqui e faz assim esse é o comportamento da naja aqui atrás ela pode formar um desenho que parece um olho que é a naja de monóculo ou ela pode formar um desenho que parece em dois olhos que é o óculos por quê? porque o inimigo está olhando para ela por trás ela está me olhando e a naja como é que ela ataca? ela fica assim ela vai de uma vez é só prestar atenção o que o cara faz? ele pega a naja ele tem um cestinho de palha lá que ele tampa quando ele tira a tampa ela curiosamente vai saber que alguma coisa acontecendo ela vai sair para nesse momento que ele abre ele começa a tocar a flauta e começa a fazer movimentos então ela está sendo atraída pelo movimento e não pelo som ele ainda pode usar um artifício e colocar a urina de rato na ponta da da flauta dele como ela quando a cobra a naja percebe que não é nada daquilo ela para e ela desce aí ele espera você já viu um que ele faz com cascavel eu lembro de um cara que ele ia até na televisão na rede aberta entrava na banheira e coloca cascavel coloca cascavel eu colocava sem sem cascavel na banheira com ele tem uma seita nos Estados Unidos que trabalha com isso já sabemos a gente já viu isso e uma vez aconteceu que um desses caras eles tem uma adoração por cascavel então eles terem picado por uma cascavel é uma coisa divina é divino só que há uns anos atrás eu estou falando de uns seis sete anos atrás aproximadamente esses americanos fizeram isso de o cara entrar na banheira e colocaram sei lá quantas cascavel ali e uma pegou ele só que esse cara morreu quando ele morreu a coisa viralizou porque fizeram várias matérias claro chegou aqui chegou aqui no Brasil também essa informação e claro que foram lá no botão perguntar o que o veneno faz para matar o cara e fui eu que dei a entrevista então eu não estava defendendo o cara e também não estava contra a seita deles é óbvio que não eu estava explicando o que mas por que o cara não morreu antes porque nem sempre mata começa por aí só que daquela vez que pegou para valer e o cara morreu então eu expliquei esse lance de você pôr a cascavel dentro de uma banheira com o cara e ele não acontecer nada é aquele fato que você contou a cascavel em si ou qualquer animal peçonhento qualquer serpente ela não quer conflito com ninguém não então você está ali sentado quietinho põe ela em cima da sua perna ali ó ela vai ficar quietinha na dela a menos que você chute e mexa ali é o estímulo natural dela é se manter quieta fingindo até que ela é invisível ela fala assim eu consegui eu estou invisível eu estou invisível ela não está me vendo eu vou ficar quieta aqui vou sair devagarzinho e passar mas ela não vai ter ela não estando ameaçada ela não vai por isso que não é comum às vezes acontece claro mas é por isso você já ouviu falar de uma serpente marinha só que é a mais venenosa do mundo e graças a Deus ela está no fundo do mar que ninguém vê ela é no oceano atlântico não tem a serpente marinha a serpente marinha só é encontrada no índico no pacífico então nas costas da América do Sul do lado pacífico tem principalmente no meio para cima então na faixa mais quente do planeta certo e pode aparecer do outro lado então pega o Equador vai pegar o Equador Peru vai pegar Colômbia e América Central tem pelo lado pacífico tem as serpentes marinhas serpente marinha do ponto de vista de anatomia é do grupo da coral anatomia dentição essas coisas todas e é uma serpente totalmente adaptada a ser aquática então ela tem uma cabeça diferente ela tem o corpo mais achatado e a cauda dela é achatada como se fosse um remo então é uma adaptação para ela viver dentro da água e nadar nadar muito bem toda cobra nada toda cobra nada caiu na água ela nada ela sabe mesmo dentro da água não morre não tem apertura ela pode ter enchente aqui ela vai ela vai nadar vai procurar claro se ela ficar muito tempo sem um local seguro ela pode até morrer mas ela consegue nadar essa serpente marinha ela é totalmente adaptada para a vida aquática totalmente ela tem veneno são raríssimos os casos de envenenamento raríssimos só que ela não respira água ela respira o oxigênio de cima então ela tem que respirar dizem que ela teria o veneno mais potente da serpente mas não tem muito elemento na verdade a serpente mais peçonhenta o veneno mais tóxico que a gente tem no mundo é a taipan que é um bicho australiano taipan essa nunca foi encontrada nenhuma dela aqui no Brasil não tem só tem na Austrália ela fala que é landestina às vezes que é alguém ainda que a gente sabe não ela é parecida com a naja ou não? estou errado essa taipan é parecida não é não mas ela achata também? não achata? é parecida em termos de essa é uma mamba negra não? essa aí está com uma cara de ser uma uma naja 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 nigricolis está pegando aonde aí? no google no google? será que é essa? taipan? coloca aí taipan taipan da Austrália taipan australiana isso é naja também, né? olha as nossas cobras já dão muito trabalho para a gente brincar com esses bichos de fora é complicado até porque as cobras peçonhentas da Europa e da Austrália elas não tem não são anatomicamente iguais as nossas quando você fala assim olha a nossa tem um buraquinho lá não não tem não tem é diferente a gente estava falando isso antes de começar o perigo de trazer um animal que não é do nosso ecossistema isso aí pode atrapalhar todo o ecossistema que a gente vive aqui às vezes não tem predador para ele ele vai começar a ter reprodução é um problema isso aí para nós se você me perguntar você é contra as pessoas olha as taipan você é contra o cara ter cobre em casa eu não sou contra o cara ter cobre em casa só eu sou contra ele comprar e adquirir ilegalmente isso sim claro e esse mercado existe existe se você olhar hoje no mundo tem três atividades que a espécie humana faz que dá muito dinheiro tráfico de armas drogas e tráfico de animais são os três principais só o que é errado na Arno Butantan a gente fala é lógico que as serpentes são as estrelas lá de dentro é o que todo mundo vê é o que todo mundo tem o maior interesse mas lá também tem aranha escorpião vários animais peçonhentos tudo para criação de soro com o que o Butantan trabalha a nossa especialidade é a fauna peçonhenta a gente não trabalha com animal marinho então a gente trabalha com serpentes o fato de trabalhar com serpentes peçonhentas puxa para as não peçonhentas mas as pessoas peçonhentas a gente trabalha com um grupo de aranhas peçonhentas fazendo soro que é a armadeira a aranha marrom a gente trabalha com escorpiões existem várias espécies de escorpiões mas tem tem dois que são os mais importantes que é o escorpião amarelo e o marrom aqui para baixo a gente faz soro para escorpião a gente faz agora também o soro para 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 lagarta lagarta é aquela taturana mas a taturana que tem espinhos espinhos são cerdas não é espinho é cerda e tem um grupo que tem uma cerda parece um pinheirinho dentro da cerda é oco e tem um veneno e foi descoberto há um tempo atrás que esses bichos estavam matando gente no Rio Grande do Sul e por que por causa do desequilíbrio ambiental elas sempre existiram mas quando começa a tirar a vegetação nativa você começa a colocar árvores frutíferas os animais tem que começar a comer outra coisa e essas lagartas começaram a se aproximar muito do homem até que se descobriu que eram elas então o nome dela é lonômia é uma mariposa na verdade porque a lagarta nada mais é do que uma fase de vida ou da mariposa ou da borboleta as borboletas elas não tem cerdas e as mariposas tem cerdas algumas cerdas só incomodam mas essa que parece um pinheirinho mata então nós fazemos hoje o soro antilonômia que é pra essa lagarta caramba o escorpião esse aí nunca te pegou não nela não nem quero esse aí é só os do Brasil por exemplo aquele escorpião um africano um pandino os pandinos é o preto desse tamanho isso grande assim é gigante tem isso aqui tem nós temos do Butantan por quê porque foi apreendido e entrando ilegalmente aqui no Brasil que a polícia o Ibama pegou e mandou pra gente cara e vocês acabam abraçando todas essas causas ó chegou um animal aqui peçonhento ou sei lá ele não faz nada ele só tem tamanho é é ele é desse tamanho muito bonito enorme muito bonito mas ele não tem veneno ativo pra nós não é que a gente abraça todas essas causas a gente por conta de trabalhar com esses bichos perigosos e como hoje o tráfico é muito pesado a gente tem entrada desses animais via aeroporto Iguarulhos aqui em São Paulo tem via correio e tem às vezes por estrada que entra pelo Paraguai depois passa pelo Paraná por Mato Grosso e às vezes chega por estrada aqui e de vez em quando pega essas coisas quando pega eles pedem a nossa ajuda ah o Butantan cobra então eles não sabem se é perigoso ou não a gente recebe quando a gente recebe a gente tem todo um apoio para o Ibama para Polícia Federal Polícia Civil Polícia Ambiental tem que dar apoio pra eles então a gente recebe os animais faz uma triagem o que for importante a gente guarda senão a gente pode receber e destinar para zoológicos e criadouros legalizados a gente não não consegue absorver tudo não tem espaço para isso tem algum animal que vocês receberam que é exótico ou que é raro sei lá está em extinção e que é extinção não digo a gente não recebe nenhum em extinção a gente recebe uma quantidade boa de animais exóticos sim o que é um animal exótico que vocês têm aqui no país não é assim que vocês têm aqui um monge de gila tem tem monge de gila aqui qual que é isso caraca é o langão o lagarto venenoso também não é venenoso é caramba só que ele ocorre no deserto dos Estados Unidos e México e acharam essa parada aqui também não ele foi pego numa apreensão tem gente muito louca gente não, mas chegaram desse tamanho já está falem que é langão já falou assim lagarto o José estava falando antes da gente começar você já descobriu cinco espécies de cobra e ainda tem mais ainda para descobrir que a gente não sabe descobrir espécies novas é uma coisa comum por quê? quanto mais gente está estudando um bicho mais fácil você encontrar a espécie nova então você pode encontrar tanto o animal que veio vivo ou o animal que está em coleção o que é uma espécie nova? é quando você estuda ele ele não se enquadra em nenhum do que você já conhece isso que é uma espécie nova desde que eu entrei no Butantan o número de espécies novas subiu bastante e no mundo isso acontece então eu participei com colegas da descrição de cinco espécies novas quando você pega uma espécie nova você pode pôr seu nome nela ou alguma coisinha de praxe não não é tipo uma estrela esse negócio não eu posso colocar uma eu posso descrever uma espécie e colocar em homenagem a vocês por exemplo não sei o que três irmãos o nome tem que ser adaptado não está alguma coisa três irmonenses tudo junto jararacanos irmãos então existe a forma de escrever porque o primeiro nome ele é do gênero e o segundo da espécie e para escrever o nome da espécie você tem que escrever uma letra só uma palavra só então eu teria que pegar por exemplo três irmãos e montar alguma coisa eu posso batizar com o teu sobrenome o sobrenome de vocês Andares pode então quando você descreve você fala o nome Andares é em homenagem ao fulano que foi uma pessoa que achou o bicho lá na sua fazenda sei lá qualquer coisa tem que contar a história tem um fundamentozinho mas isso é muito louco pensar que ainda tem muita coisa que pode ser descoberta que a gente nem sabe eu posso falar uma coisa muito triste para vocês a gente a gente estima que por mais que a gente descobre acaba descobrindo espécies novas seja de plantas de animais o índice de destruição é maior do que a capacidade de descobrir que isso o índice de destruição é maior do que a nossa capacidade a gente nem vai saber que existiu exatamente é muito comum complicado acho que é isso hein Robertinho eu vou te falar a gente podia fazer daria para fazer quatro, cinco podcasts um falando de escorpião eu nem cheguei no ponto das pessoas importantes que eu já tenho junto de tudo que já aconteceu pode perguntar tem tem até príncipe mano olha desde que o Butantan existe acho que a primeira figura que passou pelo Butantan de nome que foi recebido pelo Vital Brasil foi o presidente Roosevelt nos Estados Unidos Caraca então tem uma foto do próprio Vital Brasil mostrando para o Roosevelt que uma cobra não venenosa comendo a jararaca ah é certo então por lá pelo Butantan já passaram várias celebridades várias várias então teve o Roosevelt o príncipe Charles que hoje é o rei Charles Sim na Inglaterra ele passou pelo Butantan na década de 70 eu era estagiário eu não podia nem chegar perto da rua que ele ia passar estagiário é rua hoje você não vem aqui não hoje 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 eu recebo é hoje o rei Charles aí vem aqui você que vai falar com ele para a gente mostra para ele como é que pega a cobra o rei da Bélgica passou pelo Butantan dessas pessoas dessas celebridades de internacionais eu recebi um dia há muito tempo atrás era 28 de outubro que é dia do funcionário público então estava fechado no dia 27 a diretoria me ligou lá e falou em casa você precisa ajudar a gente amanhã vai o Helmut Kohl primeiro ministro da Alemanha ele já morreu ele estava numa visita no Brasil não sei o que aí ele falou que queria quero ver o Butantan e estava fechado porque era 28 então no dia anterior não dá para falar não para um cara desse né aí eu falei não tudo bem eu vou eu fui para lá junto com a minha ex-chefe nós recebemos o homem andou com a gente nós mostramos fizemos um monte de coisa para ele super gente fina e a minha ex-chefe era alemã então ela falava alemão com ele e ele estava ele chegou num ônibus né e eu estava na porta do nosso museu aguardando e eu vi a hora que ele saiu ele achou que o Butantan seria um prédio ele pôs o cara para fora estava um calor do cão assim voltou o cara não gostou vai embora ele voltou daqui a pouco ele sai tirou o palitó tirou a gravata e sai do ônibus enrolando enrolando a manga agora vamos ficamos horas lá andando pelo Butantan ficou maravilhado né e a imprensa atrás né a gente na frente depois eu recebi o o atual imperador do Japão ele era o príncipe Akiito ele veio na década de 90 e a diretor não era nada ainda já era funcionário não era mais estagiário mas era funcionário e a minha chefe não estava não sei porquê e aí veio a informação que deveria você vai receber e acho eu junto com o diretor do Butantan com aquela parafernada de gente então eu recebi tenho todo um protocolo né quando você vem tem autoridades a gente tem um tem uma primeiro uma passagem com a polícia federal e com o protocolo deles o local que vai fazer o percurso e o que você pode e o que você não pode fazer e com ele era assim você não pode nem olhar pra ele você não pode nem respirar muito bom nossa até o cumprimento é diferente com ele né não pode dar mão o homem chega primeira coisa que ele fez que abraçar todo mundo e aí nessa você fala eu pego ou não pego se eu pegar o chefe usando se eu não pegar eu quebrei o protocolo quando ele quebra o protocolo você esticou você não vai fazer assim que é forte mas aí nesse dia eu acompanhei né foi muito bacana isso e aí eu dei pra ele uma caixinha de acrílico com um a gente tinha um guiso de cascavel que tinha caído de uma cobra né então eu forrei com algodão e ofereci a ele ficou super feliz aí quando foi em 2014 não sei se é 14 ou 15 14 ou 15 ele já estava como imperador do Japão e ele é biólogo tá aí tem outra é diferente a visão né aí você entregou pra ele ele vinha para o Brasil mas a passeio ele queria passar ele veio passear na Amazônia no Pantanal de Abaquado mas ele falou que queria o contato faz com a embaixada depois com o consulado o consulado entrou em contato com a gente falou que ele queria passar no Butantã só passar no Butantã ele queria ver o museu do Butantã mas tá bom né aí foi um inferno né preparar toda aquela coisa pra ele tá junto com o protocolo do consulado blá 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 e nosso diretor era o outro diretor que era o o Calil né e ele ele falou mandou me chamar falou assim você vai me acompanhar você já atendeu ele outra vez não foi? foi? foi então você vai me atender vai ficar junto comigo foi esse senhor é que é o Giuseppe aceita todas as missões aí lembrou do presente aí eu era o diretor ainda sou né diretor do museu biológico e então a gente preparou todo o protocolo tá 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 né e quando ele chegou também não podia fazer nada né a primeira coisa que ele foi dar a mão pro diretor e pra mim a esposa dele ela ela baixou a cabeça né que o cumprimento dela a gente fez assim entramos tudo aí ele tinha pedido que demonstrasse a a extração de veneno eu tava de paletói gravata bonitinho né e tava eu tirei o paletói coloquei o avental branco coloquei luvas tudo e fiz a demonstração de como tira o veneno o cara ficou ele pegou do bolso dele a câmera fotográfica e ele tirava a foto né eu sei que que em minutos eu tava no mundo todo do lado dele né porque começaram a receber e depois me mostraram aí ele queria também mexer numa cobra né tá bem a gente já tinha uma lá toda bonitinha né tava com uma equipe aí daí ah sério ele pegou na mão olha tira tira foto tira foto nossa a segurança queria morrer eu sei que ele pegou aí eu falei aí foi fazer uma volta pelo museu porque ele disse que ele queria ele queria ver tá ele não queria discutir nada com a gente queria ver aí eu falei pra ele assim o senhor lembra de mim né ele o senhor veio aqui ah eu vim o senhor não ganhou uma caixinha ah é mesmo eu tenho até hoje guardada foi você que me deu foi ficou aí quebrou de vez o gelo quebrou todo o protocolo não não porque são muito assim é tradicional né o japonês é é ele tinha um fotógrafo na equipe mas ele tinha uma câmera no bolso aí ele tirava ele tirava foto né ele tava querendo ver os bichos ele queria ver ficava lá olhando admirando sabe era muito legal aí ele tirava a câmera e tirava a foto biólogo né ele é um biólogo é ele vê a mesma coisa que você né ele não vê o que eu tô aí quando ele queria uma coisa mais elaborada ele chamava o fotógrafo dele pra tirar foto daquilo né cara depois ele tinha uma lojinha ele queria comprar alguma coisa ele não quis presente ele falou eu quero comprar eu quero comprar tá certo tá bom a gente não respirou aquele dia né na hora que ele foi embora ele veio ele me deu a mão me deu um abraço agradeceu a esposa dele a a a a a bem miudinha né ela me deu a mão ela não deu um abraço deu a mão agradeceu muito entrar no carro e foram embora então veja é uma coisa muito doida né fazer esse tipo de coisa e sem contar os outros né não foram só pessoas que foram referências mundiais líderes mundiais que a gente atendeu que eu tive o prazer de atender o Brasil é um paraíso pros biólogos né nossa diversidade é gigantesca né e do nosso do Brasil a gente tem a celebridade né que vem às vezes visitar a gente vem fazer matéria com a gente né da televisão é outra pegada né isso é bom né que divulga mais o trabalho do instituto e o que você acha desses youtubers eu tenho visto muita gente no youtube fazendo matéria mostrando animais mostrando causas de acidente eu não sei se é pra mim não tem o conhecimento que esse cara deveria ter pra estar falando daquela matéria não sei se você tem a mesma percepção o que acontece a gente com a pandemia a gente aprendeu a fazer muita coisa né aprendeu a fazer um monte um monte de coisa a gente não fazia live né pô que legal faz agora a gente aprendeu a fazer então ontem nós fizemos um podcast com um colega que fez a primeira live comigo na pandemia ele me ligou falou ele faz educação ambiental Giuseppe você quer fazer uma live comigo eu falei nem sei como é que faz eu falei também não sei vamos fazer eu falei tá o que eu tenho que fazer ele falou eu não sei mas eu vi lá que tem que fazer o seguinte eu vou pegar meu celular e vou ficar na frente dele você faz a mesma coisa você pega o teu celular põe na tua frente aí você vai entrar no tal assim e você clica lá e eu te aceito tá falei tá vai dar certo tem que dar né não sei cara em casa a noite pendurei lá o telefone no celular eu queria ter participado dessa live cara daqui a pouco ele tá lá daqui a pouco estão os dois na tela eu falei nossa que doido né e ao vivo e a galera entrando junto trocando informação foi a primeira né então ontem nós fizemos um podcast e nós o convidamos né e foi muito bacana então a partir daquilo a gente fez um monte de coisa o que que eu vejo tem muita gente boa fazendo fazendo podcast tem que fazendo live fazendo postar tem muita gente boa tem algumas pessoas que fazem o seguinte a cobra faz isso então fiquem sabendo vocês que as cobras fazem assim assado então ele leu ali a gente percebe isso tá certo é diferente de uma pessoa não eu tem pessoas que aprenderam que tem uma vivência tá porque eu posso te garantir o que eu sei o que eu falar por mim o que eu sei de animais hoje o que eu sei do trabalho que eu executo no Butantan eu não aprendi na faculdade tá eu posso dizer pra vocês sem som de dúvida que a maior a maior parte do que eu sei hoje eu aprendi na prática é vivendo errando e aprendendo tá certo então a bibliografia ajuda claro que ajuda muito mas a gente tem que aprender pra poder divulgar então tem muita gente boa muita gente boa mesmo fazendo coisas eu posso até citar alguns tem um biólogo Henrique lá do de Macaé no Rio de Janeiro com chapéu ele é muito bacana então o que ele fala é legal não é certo e é uma pessoa que entende ele não vai dar bola fora eu vejo muito o Richard Rasmussen o Richard é outro o Richard também faz bastante eu já fiz podcast com ele já fiz faço muita matéria com ele já está agendada pra dia 28 lá no Butantan o Richard é é autorizado já então então faço tudo com ele o Richard é outra pegada porque o Richard vem da televisão tá certo então primeiro ele é um showman tá certo então tem uma pegada diferente ele mudou muito mudou do começo que ele fazia as coisas né mas ele tem uma ele tem informação ele tinha uma equipe que trabalhava com ele uma equipe bacana então o que eu falei agora pra vocês eu vou pra Amazônia há 10 dias não acho nada e o cara vai e acha sim não é assim que ele vai e acha né então tem que ter produção a mesma coisa que os caras que fazem Discovery National Geographic essas coisas eles não põem o pé na rua e acha as coisas tem que ter produção tem que ter produzido tem que ter tem que ter uma equipe de trabalho junto pra chegar montar a imagem pra levar pra frente você falou Discovery já viu que esses caras da Discovery que eles caçam veneno pra vender veneno é uma pegada é uma coisa que lá fora funciona a gente não compra veneno aqui a gente produz o nosso mas lá fora é assim que funciona esses caras são bons são bons então tem gente boa que tem aqui no Brasil mas é até uma coisa que o Butantan poderia ensinar pras pessoas lá de fora ou se as pessoas lá de fora quisessem aprender porque é uma pegada totalmente diferente o Butantan recebe as cobras divulga o trabalho que é feito e as pessoas mandam as serpentes pra lá a gente manda a gente recebe as serpentes a gente não compra veneno é sim 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 mas por quê? porque como nós somos um produtor de soro a gente tem uma coisa que a gente a gente segue orientações da Anvisa a qualidade do medicamento que você põe no mercado tem que ser avalizado pela Anvisa e no nosso caso tem o controle de qualidade que começa com o veneno olha aí tem que ser lá de dentro lá né não estou dizendo que eles estão errados não é isso não sim sim mas a gente tem um controle de qualidade que começa primeiro com o animal a gente tem um cuidado animal muito grande para nós temos setor veterinário só para as cobras nós temos veterinário para as aranhas e escorpiões sabia? nem imaginava por quê? veja aquilo ali que é aranha a cobra o escorpião ele está trabalhando para a gente então ele tem que ter não faz mal que é um escorpião ele tem que ter a melhor assistência possível para ele poder trabalhar certo? então a gente tem veterinário para isso nós temos eu tenho só na minha equipe do museu biológico eu tenho quatro veterinários só para cuidar da saúde delas e é possível conhecer o Butantan? sim por exemplo eu posso ir lá no Butantan conhecer lá? a gente tem duas formas de conhecer o Butantan a gente tem o Butantan Park que é aberto à população de terça a domingo das nove às dezesseis e quarenta e cinco ó que legal o ingresso que custa uma fortuna seis reais adulto e dois cinquenta para criança dois cinquenta é ele vale para todos os museus e tem outra forma de visita que são as visitas do tipo vocês vamos supor que vocês querem fazer uma uma visita para nós querem fazer uma materiazinha lá quero andar aqui quero filmar aqui quero filmar ali para depois colocar aqui e começa com aquela moça ali ó com a nossa comunicação que faz o agendamento para esse tipo de coisa é possível visitar as fábricas? não linha de produção é a área de segurança biológica sim tá certo? você não pode eu não vou nas fábricas que faz a vacina da gripe por exemplo não posso entrar lá porque para entrar lá tem que tomar banho tem que trocar de roupa tem que colocar isso total é outra parada é outra parada certeza certeza pô é isso José obrigado foi muito bom muito bom já deixo o convite se quiser fazer outra a gente quer quando você tiver alguma novidade acho que tem todo dia porque o Tantan só melhora só evolui e o processo também acaba modificando e todo dia você tem um caso novo para contar o convite já está feito tá bom eu posso dizer para você o seguinte foi um baita de um prazer estar aqui com vocês o que me chamou bastante atenção foi a forma de a gente conversar foi muito aberta muito muito gostoso o bate-papo com vocês eu posso dizer foi um papo bem mineiro pãozinho aí voltou o pãozinho de queijo então é isso pô fala dos nossos parceiros aqui se você tiver aí já se inscreve no canal segue a gente no canal de cortes no lixeira pô e pode seguir o estudo o Tantan também deve ter um instagram no estudo o Tantan oficial bota lá que aparece boa boa legal fala da Turistic Games tem 400 mil entra lá no nosso site www.turisticgames.com.br a gente entrega em todo o Brasil frete grátis a partir de 80 reais uma variedade incrível de produtos vale a pena conferir Uberlândia Refres 46 anos na distribuição de bebidas na nossa região os caras são branquia da coca distribuição de água suco energético refrigerante fala nisso de que você for lá em Uberlândia eu quero que você procura a gente me deixa um contato aí bora bora fazer um pão de queijo você vê onde eu criava escorpião vou ver lá escorpião pô lá dá pra achar a cobra direto a gente vê tem tem muita coisa você já falou que benzina não adianta mas eu tenho um fato muito cara pode ser coincidência ou não é verdade é verdade eu tô falando que eu vivi isso na fazenda tinha muita cobra muita mesmo em torno da casa todo dia você encontrava com cobra e tudo mais na época meu avô e aí ele virou foi lá chamou um benzedor o cara foi lá benzeu andou lá o dia inteiro e tal falou assim agora aqui não vai achar mais cara coincidência ou não acredite ou não posso falar uma coisa qual que é o perfil do biólogo o biólogo é um especialista que ele tem que ver e crer ele trabalha com fatos concretos é certo sim mas existe muita coisa que a gente não sabe foi verdade eu te falo porque hoje ele viveu lá não acho dura muito tempo não e depois começou a aparecer é porque vocês põem galinha vocês começaram a morar na casa aí põe galinha e galinha mata cobra não tinha ligado a vida inteira termolar parceiro internacional referência em produtos térmicos pode ser a caixa térmica uma garrafa de café ou o copo da moda que mantém sua bebida aquecida por um bom tempo e gelada por muito tempo parceiro de internet a WN Telecom é muito mais conexão uma empresa de pessoas para atender pessoas essa empresa ganhou prêmios diversos não só por ser a melhor internet mas também é mais rápida o cara pôs galinha na casa acho que é bezedor valeu gente valeu tchau gente ui